Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar mais um episódio de Hell's Rebels, 24º episódio de Hell's Rebels. Bem, eu sou o Caio, eu sou o GM dessa campanha, e vamos aqui apresentar os jogadores. Começando aqui, pela minha esquerda, temos o Tordech. Você apresenta aí, Tordech. E aí, pessoal, aqui é o Ricardo. Nesse RPG eu estou representando o Tordech, para tentar viver a cidade dos Truni. E agora estamos explorando a Dungeon Superfática. Espero que vocês gostem e acompanhem a gente sempre. O segundo aqui na minha lista é o Peppa. Apresenta aí, Peppa. E aí, galera, que é o Peppa, estou jogando de Wizard nessa campanha. Foi um dos últimos aqui a entrar para o Silver Ravens, e estou muito puto porque eu não posso fazer buraco debaixo d'água. O Tordech é que eles teriam a Dora, mas a Dora está fora hoje, a Dora não vai jogar hoje. Então, tem o Eluard. Apresenta aí, Eluard. Eu sou o Fael, estou sempre aqui na stream e tal, e eu ajudo a fazer o stream, então se der problemas, me xinguem. E eu jogo com o Eluard. O Eluard, ele é um garoto de fora da cidade, tipo, ele não era daqui, ele meio que entrou no meio da confusão. E está junto com a galera aí, ele é um trust blocker, e adora derrubar as pessoas e desarmá-las. Mesmo a mim, está debaixo d'água, não dá para desarmá-las de roubar ninguém, então, bora confiar que vai dar tudo certo. E aqui temos o Hogar, jogado pelo Costella. Se apresenta aí, Hogar. E aí, galera, aqui é o Costella, estou jogando com o Hogar, um meio orc, bárbaro, bardo. E estamos aqui para sentar a mão nesse strune aí, libertar a cidade. No momento, estamos tentando libertar o nosso futuro QG. Vamos ver no que dá. E finalmente temos a Ember. Entra aí, Ember. Hello. A Ember é uma bruxa da cidade. Aparentemente, existe conspirações de que ela é filha de Mahalatala. Mas ela não acredita nisso, não. E aí, ela não gosta da tirania do Barzilai. E está na treta aí, certo? A bruxa mais legal de todas as bruxas que vocês respeitam. Meu jogador é o gnomo mais legal de todos os gnomos também. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa para eu falar? Não, não sei. Talvez não. Bem, vamos lá então. Na última sessão, nas últimas duas sessões, na verdade, os jogadores estão debaixo d'água. Eles inauguraram numa dungeon, né? Que é... Existia aquela dungeon que pertencia às aranhas cinzentas, que era uma luta de ladinos da cidade. E a dungeon, há muito tempo atrás, foi invadida pelos Hell Knights da Ordem of the Torrent. E a gente derrotou as aranhas cinzentas e alagaram essa dungeon. E vocês acham que esse local é o local ideal para usarem como abrigo de vocês, como que agir de vocês. Então, vocês estão aqui explorando a dungeon para conseguir tirar todo tipo de problema dela, desalagá-la e usá-la como um dos conjuntos de vocês. Aqui dentro, vocês encontram alguns inimigos. Bem, primeiramente, vocês encontraram bastante já, foram várias criaturas, que são os... Onde estão os que carinhas? Cadê? Uau, 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 murlock. Ué, cadê eles? Separei eles? Ah, os scams. Não, são scams. É, eu só tô zoando. Que são esses homens-peixes aí que, segundo a Ember, ela pode até errada, né, mas vocês confiam que não, Estão associados com Abolets, que são aquelas criaturas terríveis que habitam as profundezas do mar e tentam dominar a humanidade Além disso, vocês encontraram também alguns Hithclaw, que são uma espécie de leão marinho bastante feroz Que pareciam estar meio que associados com os Scans também, eles estavam todos junto com eles, ao lado E fora isso, vocês encontraram também essa criatura aqui Que é um Shell Sandal, que é basicamente um golem em construção, feito de conchas Que elas se unem e enfrentam vocês, deu bastante trabalho pra derrotá-lo Bem, depois disso, quando vocês exploravam aqui a dungeon, vocês encontraram uma pequena prisão E na cela dessa prisão, tinha vários elfos do mar prisos, elfos do mar bem surrados, bem machucados, bem quebrados E a líder desses elfos era a Ava, essa elfa aqui Só que ela tava sem roupa, ela não tá com essa roupa Agora ela tá com roupa, porque acho que ela deu a capa pra ela, mas ela tava sem roupa originalmente Pô, dá pra nós fazer um time com esses elfos aí? Dá Ah, eu quero E tipo, e vocês conversaram com os elfos, eles estavam presos aqui, aparentemente os Scans Eles, haviam pedido eles aqui, e eles vindo pra Quintargo, que a vila deles, a vila submarinha deles lá Tava com um problema, eles estavam enfrentando o que eles fossem um terrível feiticeiro Abolef Então eles vieram aqui pra Quintargo, pra tentar conseguir a ajuda de uma antiga aliada deles Que era ninguém menos do que a Shinsen, que é aquela elfa aqui de Quintargo, né, que é uma cantora de ópera Que é bastante importante na cidade Mas chegaram aqui, descobriram que a Shinsen desapareceu Que se tratava com as leis marciais dos Trunes E nisso, quando estão ficando embora da cidade, foram apanhados pelos Homem-Peixe presos aqui E fora isso, vocês também estão explorando aí a dungeon E encontraram o que parece ser o cofre das arinhas cinzentas, onde a guilda de Ladilus guardava a maior parte dos tesouros deles E entre várias coisas que vocês encontraram aí, vocês encontraram o corpo de um dos membros das arinhas cinzentas lá Eu tenho ele aqui Ele tava barrando a entrada da porta do cofre É esse cara aqui, ó Quem que é a Shinsen mesmo? Peraí que eu me perdi É a barra, né, olha lá É aquela cantora de ópera Ah, é verdade, 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 verdade Lembra que esse local aqui tinha três Guildmasters? Um era a Lorelu, aquela Halfling fantasma que vocês encontram lá em cima E o outro era um Typhoon Vocês encontraram o corpo de um Typhoon, tipo, usando roupas destruídas, mas aí em bom estado, algumas coisas mágicas que ele tava usando Tava aí na porta, abrindo a entrada Vocês dutearam ele, tinha bastante coisa no corpo dele Mataram ele e entraram aí, nesse cofre que vocês estão agora, nesse exato momento No chão do cofre, eles encontraram uma criatura morta Que era essa criatura aqui Cadê? Tipo, era uma mulher com patas de aranha saindo das costas dela Aí no chão morta, já ressecada, de velha, sabe? Muita coisa que morreu E encontraram três baús E tipo, tinha muito item mágico nesses baús Vocês querem tentar... Pera, eu não queria usar alguma coisa nesses itens aí? Tem muita coisa aí O que que tem aí? Vamo lá Ah, é tipo, enquanto eu tô desarmando as coisas e pegando as coisas Eu tô passando pro pessoal, dá uma olhada, vê se eles identificam as coisas ou não A Amber, por enquanto, não está aqui, viu Amber? Você está lá em cima com os elfos Ah, então A gente já fez isso da última vez A gente já tinha tentado identificar Já tinham, já tinham E das coisas que realmente chamavam a atenção, aparentemente Tipo, tem uma Mythraulting Shirt mais dois Uma Lothal Ocider Bane Mythrault Dagger mais um Um Ring of Protection mais dois Um Hand Over Sack Um Cloak of Alvinkind O último, o que você falou? Um Hand Over Sack É tipo uma Bag of Holding, só que mais fraco Ah, não Aí tem... Sacola prestativa, basicamente Ah, tá, tá, tá Aí, tipo, tinha um outro Coak of Alvinkind Mas esse estava com carinha também, não sei Aí tem um Folding Bolt Uma varinha de Outer Self E o resto era basicamente poção que tinha bastante Tipo, de itens mágicos mesmo Se não eram esses aí Ah, se ninguém quiser o anel eu quero Deixa eu pegar, eu já tenho mais dois faz sentido. Não, mas ela não tá aqui hoje. Ah, vai cagar, ô. Não caia nessas caras, não caia. Por que ele não deixa eu editar o meu rolê aqui? Você tem que criar um item e lá na hora de criar o item você coloca o... Depende de onde você tá falando. Quero botar um anel aí, não deixa. Aonde? Tenta editar os itens? Ah, é que acho que você tem que adicionar ele como um item de inventário primeiro. Aí você coloca que tá no seu ring. Nossa, mas que curta essa ficha nova, hein? Porra. Aí vocês tem que associar... E pra galera do chat, eu xingo mesmo, véi. Ah, de boa. Você aí, você pode. Beleza, e vocês estão aí. Ah, e outra coisa extremamente importante que eu esqueci de mencionar é que junto com essa coisa prestativa que o cara tinha, além de dinheiro, dezoito e tal, tinha um diário do mago, basicamente. Você mencionou, eu acho que o Pepe, inclusive, tava lendo ele e achou uma palavra mágica bizarra pra pegar alguma coisa. Pepe? Era uma língua estranha que eu não entendi. Pepe gastou um tempo considerável em lendo o diário do cara, né? E o diário do cara falava que eles tinham... Eles tinham feito um ritual, né? Pra trazer aqui pro esconderijo deles um diabo. pra usar ele como uma espécie de guardião dos colegios deles. E é um diabo... Falou qual o diabo que era? Era um downed devil. Era um diabo afogador. Era um diabo que afoga as pessoas, né? E como é um diabo bastante forte, eles criaram uma medida de... Como assim, uma medida de controlá-lo. Essa medida foi. Tem uma palavra específica que é a Shursugoth, que é o nome do diabo. Silêncio. Shursugoth, silêncio. Se você falar essa palavra em infernal, ele sente grande dor, basicamente. E eles estavam usando isso pra tentar controlá-lo. Lembrando que todo mundo aqui sabe falar essa palavra já, viu? O Pepe foi ensinando pra gente. Eu vou pedir muita inteligência na hora, se eu falar certo, mas fora isso tá ok. Chega lá e o cara fala... Pô, cara, inteligência não, cara. Bolinho de arroz pro cara em infernal, né? Vai ser tipo Homem-Aranha quando tá descobrindo como falta a teia, né? Shazam. Shazam, carai. Ah, tá. Bom, então... Passo o anel pra Emby. E eu acho que vou ficar com essa armadura por enquanto. Tipo, pelo menos aqui embaixo, depois a gente vende ela. Ela é basicamente uma versão mais 2 que eu tô usando agora. Só não é melhor você ficar com ela? Ah, por que que vai vender? A gente vai poder dar mais dinheiro pro loot depois. Vende a sua. Vende a sua, ué. Ok. Beleza, então. Eu vou trocar de armadura no cantinho ali. Tá com vergonha? Eu vou filmar e postar na rede social. Eu vou botar a Light na armadura que vai colocar. Beleza, vocês precamente terminaram de explorar essa sala e pegaram os loots. O que vocês fazem agora? Vamos para o outro caminho, que eu acho que eu não lembro. Consegui viagem. Aqui na sala não tinha nenhuma porta secreta nem nada, né? Olha, vocês... Não precisaram atenção nisso, estavam preocupados com os loots, mas agora que acabou os loots, vocês dão uma olhada assim... Aparentemente nada. Passando perto das paredes. A Dora fala pra vocês... Ei! Eu acho que é melhor ficar lá em cima com os elfos, eles parem estar machucados. Preciso curá-los. Ok. Pode ser uma boa ideia, Dora, mas cura o clé pra primeiro se der. E rox. Então, né? Dá aquele channel aí, dá aquele channel aí, que aí já... Vocês não merecem, mas eu falo isso pra vocês. A gente merece sim, a gente é legal. Cura em oito aí. E aí ela sobe e eu desço. Beleza, então vocês novamente voltam aqui pra água, né? Eles gastaram já mais ou menos uma hora da magia de vocês, o que não é nada. Durante seis horas, né? Sete horas, não sei, dura pra caralho. Então vocês mergulham aqui e voltam pra essa parte aqui da dungeon, esse buraco aqui. Ai. Ai. Tinha achado a máquina ali embaixo, né? Que tirava tudo. E aqui é onde a gente matou os bichos, né? Isso, isso. Ai então, a Dora sobe, vai nadando lá em cima. Sai na água. Você vai adorar saindo aí, Amber. Vai lá, Amber. Tá precisando de você. Ô Caio, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. No caso da... De usar Intimidate com a Ruby, eu só uso o meu ponto de skill e status dela, né? Isso. Nossa. Não, mas ela tem dois de carisma, cara. É, então. É horrível, cara. Não dá. Não dá. Não dá pra fazer isso. Os pets tem muito pouco, cara. Não tem como. Aí não... Mesmo que você... Sempre acontece. O meu também tem dois de carisma, por isso que eu até desisti. Compre aquele fit pra usar força pra Intimidate. Ah, nossa. Aquela aranha. Poder usar destreza até tá, velho. É, então. Destreza até suave. Eu acho que ela tem 21 de destreza. Caraca, eu só tenho destreza, hein? Eu acho que esses bichos que vocês têm, tem pouco carisma porque eles são insetos, são vermin. Sim. Acho que se fosse tipo animal, mas... É, maior. Talvez. Talvez a gente teria mais... Mais carisma. Beleza. Se minha avó tivesse quatro rodas... Vó. Ela era um jipe. Beleza. A Dora sobe aí, né? Sai debaixo da água e fala... Vamos lá, Ember. Apesar de você. Eu cuidarei dos elfinhos aqui. Pode deixar. Beleza. Eu subo. Ih, você mergulha, né? Nadando assim. E com todo mundo aí. Com itens mágicos novos. O Eloard com aquela roupa reluzente, assim. Sobrou esse anel pra você. Meu. Eu boto o anel no dedo. Tinha uma capa também. Pra ela? Uma capa? Alguma coisa assim? Ah, tá. Tá com mirror. A capa tinha ficado com o Eloard. Eu tinha dado a minha pro... A mina lá. Pode ser só ele trocar as duas, ué. Não é uma capa. É um robe. Não, um robe. Que robe? Um robe enfeitado com desenhos de ossos de caveiras. Ah, tá ligado. Isso aí é legal. É um robe of bones. Mó legal esses roli, véi. Ah. Robe, robe. Beleza. Vocês estão aí. O que vocês fazem? Bom, eu acho que a gente tem que descer, gente. Eu não lembro. Não, gente. Tava lá embaixo? Não tava? Não, a gente tava ali em cima e a gente veio daqui do lado. Na verdade, tipo, a gente veio por cima. A gente tem uma passagem pra lá. A gente vai na única passagem que faltou. Aí, tipo, aqui embaixo a gente veio até aqui e deu de cara com uns bichos. Mas tem uma passagem aqui, ó. É, e aí, tipo, depois que matou eles a gente voltou porque tinha uma passagem secreta lá. A gente vai investigar lá primeiro. Tá, eu não vi onde é lá, onde é aqui, eu não vi nada. Então, desce aqui que você vê. Aqui, eu tô acendendo com a mão embaixo da água. Aqui. Ali, calma. Aqui. É, aí é onde a gente viu aquela máquina que esvaziava o lugar. É. Aí, aqui embaixo, no pier, aqui embaixo, onde você tava. Ah, tem uma passagem no pier? Ah, ok. Aqui embaixo, ó. Agora tem uma abertura. Tá. Então, ok. É possível que tenha coisa pra cá também, mas eu não sei dizer. Sim. Aqui dá pra nadar normal, né, Kai? A gente já tá nadando, eu acho. Não, eu digo, aqui. Que aqui, basicamente, a gente tá no chão do pier, né? Sim, sim. Vocês tão indo embaixo. Isso aqui, essa marcaçãozinha branca, ignorem, viu gente? Isso aqui é... É... Dizendo que se vocês conseguirem bombear o local, onde não vai ter mais água. Basicamente. Beleza. É a marca do Bob Esponja isso aqui, a água debaixo d'água. Exato. Acho que eu tô vendo um tipo de escada. Pra cá. Tipo, isso é pra gente ter mais cara que desce, viu, Hogar? Hum... Aparentemente ela desce. Ah, a gente pode investigar. Não. E tem um círculo de pedras pra cá também. Ah, é toda aqui. Vem comigo. E, Hogar, protege o Peppa e a Amber. Não, essa é a marquinha branca. Vem um mês atrás da gente. Não, tem uma... Ah, tá. As pedras é a marquinha branca, não tem nada com as pedras. Isso, isso aqui é só marquinha branca. Isso, isso aqui é só marquinha branca. Ah, tá. Então, ok. Cara, é seguindo. Eu acho que aqui. Vão na frente vocês aí, o Tordek. Ah, eu acho que eu tô jogando o Tordek. Eu tô jogando o Tordek aqui, que eu tô jogando a Amadilha e o Tordek tá sendo mais escuro. É, eu não sei se eu deveria estar vendo isso porque é uma escada, mas... Inimigos. Cara, lá na frente você vê alguma coisa. Eu não sei exatamente qual é a visão do Tordek aí, né? No momento. Ah, eu tô vendo o pacara. Tô vendo até o fim. Até o fim. Eu não sei porquê, mas até o fim. É que tem luz lá. Ah, tá. Eu não consigo ver spoiler na stream. Aí, eu consegui. E aí, Fih, é bem feito o rolê, cara. Ó, líquens florescentes crescem nas partes dessa caverna. Então, tá imitando uma luz, assim, meio roxa lá na frente que você consegue ver. Engine Light lá na frente e algumas coisas. Embora pequenas porções dela tenham sido raspadas para que forem talhadas mensagens nas paredes de pedra. Então, tipo, é tudo free de leaking aí, mas tem uma região ou outra que tiraram o leaking, rasparam e esculpiram alguma runa, alguma coisa estranha aqui dessa distância. Vocês conseguem ver o que é. Lá na frente... Ah, então. A gente consegue ver que existem movimentos lá na frente ou criadores? Sim. Lá na frente, vocês estão vendo alguns scans meio que, tipo, toda na defensiva, assim, com as... com as armas deles na frente, assim, e logo atrás deles, cara, vocês veem um outro scan. Tipo... Cara, só que vocês não veem um scan. Vocês veem seis deles meio que, tipo, trocando de posição, assim, tipo, lançando em volta do outro. E ele vê vocês, assim, e ele grita em uma língua que eu acho que ninguém de vocês fala. Que língua que é? Aboleth. Ele acabou de falar na iniciativa. Inimigos da frente. Não, não falo. Podem falar na iniciativa. Peppa, o que é aquela coisa que está em volta dele? Porque eles são muitos. O que é aquela coisa em volta dele porque eles são muitos? Cara, no seu turno você rola. No seu turno você tenta descobrir. Deixa eu rolar a iniciativa. Oh, 20 não. Essa iniciativa era antiga, tá? Mas tudo bem, é só reconstruir. Ah, então tá. Eu tirei 24, cara. Muito bom. Ah, a minha tá certa. 20. Eu tenho que rolar aqui pra ele. Cara, a música tá realmente muito baixa, cara. Tipo... Ou as bolhas estão muito altas ou a música tá muito alta. Pra mim tá alta pra caralho a música. Pra caralho. Então. Tá bem alta a música agora. Eu tô ouvindo a música, eu acho que do Tony. É, então. Eu acho que eu tô ouvindo de alguém a música. Nossa. Pra mim tá alta pra caralho. Eu sei que tem problema de ouvido. Tem um negocinho que chama cotonete. Cara... Mas as bolhas estão muito altas. Tipo, a música eu já não ouço. Eu não sei. Meu ouvido deve ser estranho. Mas tem que ver com a pessoa da stream. Tipo, como que tá lá. Ué? Bora marcar um médico essa semana? Bora. Beleza. O primeiro a agir é o Peppa. Ok. O que que eu preciso rolar pra saber por que eles são tantos? Porque aquela coisa verde em volta dele. Você tá enxergando ele direito? Hum... Seu Tolkien. Eu vou me mover pra frente então pra enxergar ele direito. Beleza, beleza. Tô, perfeitamente. Beleza. Rola um Install Craft pra mim. O André Felipe falou que a música tá realmente baixo. Não soa muito bem não. Cara, tá extremamente alto pra mim. Você não tem noção. Pra mim tá normal. Será que... É... Ele veio pelo... Ah... O Andrax inclusive falou que não tá rolando música. Ouve pelo Dufael, né? Pelo Dufael, mas... O Dufael tá baixo. No seu, você não abaixou lá em configuração, é isso? Não, mas a bolha tá alta. O problema é esse. Ah, tá. Beleza. Tá aí. Tá quase no máximo aqui. O áudio da música. Agora melhorou bastante. Beleza. Ah... Peraí, peraí. Peppa. Isso aí é aquela magia de Mirror Image, basicamente. Hum... Então tem várias cópias dele ali, tipo, dançando em volta dele, protegendo ele de ataques. Ok, então eu vou avisar pra todo mundo que é uma Mirror Image. Toma em cuidado ao atacar ele, porque... Não, na verdade a gente tem que atacar ele. É. Cada vez que a gente ataca, uma vai pro saco. Então... Você vai fazer alguma coisa, Peppa? Ou só vai ir? Hum... Depende do quão longe eles estão. Peraí. Nossa senhora. Eu acho que eles estão longe pra caralho. São cinco aqui. Hum... Até dá. Até dá. Ô... Caio... Eu vou conjurar... A bolha... Não vai ser muito efetiva, mas pelo menos vai segurar o cara lá atrás. E... Também é difícil pro cara conjurar quando ele tá... Quando ele tá... Entendido, né? Sim. Então eu vou botar uma bolha... No... No cara que tá com a Mirror Image. Qual a onda da magia? Aclus Orb. Peraí que eu vou... Eu pego um pequeno frasco de água no meio da água. Você vai criar uma bolha dentro da água. Olha só que beleza. Eu abro o frasco e ele tá usado de novo. Why not, né? Então... Beleza, então você cria uma bolha de magia... Envolvendo um pouco de água aí. Hum... É que na verdade o que acontece é que essa bolha... Por mais que ela seja de água... Ela tem correntes muito fortes dentro dela, né? E vou botar no cara. Beleza. Então... Colocou o peixe dentro da bolha, basicamente. Uhum... Cara, eu acho que essa magia vai ajudar pra caralho. Tá, e o que isso aqui faz... Você tem que fazer um teste de reflexos. Se você falhar, você tá dentro da bolha. Aí você faz outro teste de reflexos. Se você falhar de novo, você tá em Tangle. E aí você toma dois DCs todo turno. E todo turno você pode fazer um reflexos de novo pra ver se você se livra. Qual que é o DC? 21 ou 22. 22. Tá, eu passei em primeiro. Todo turno tem que fazer enquanto ela tá aqui? Todo turno você tem que fazer enquanto ela estiver passando por você. E por todas as criaturas. Ela consegue pegar quatro criaturas medium, se eu não me engano. Ou duas você vai aproximar. Beleza. Tá escrito aqui. Então você vai combinando palavras. E quando você tá falando com essa voz toda... Uhum... Uhum... Quando você usa a magia, sua voz fica normal, sabe? Ela se propaga a palavra como se tivesse tipo voar mesmo. A gente começa a surgir uma pequena bolha que vai envolvendo o cara. Mas ele nada pro lado, assim... Uhum... Assustado. Amber, sua vez. Bom... Eu ainda não tô vendo esse fio de puta, né? Não. Mandou um passinho pra cá, um passinho pra cá. Isso foi três quadrados. Quatro, cinco, seis. E eu vou... Eu não enxergo ninguém ali. Eu vou rolar um... Vou rolar um... Ah... Não vou rolar nada não. Vou ficar aqui de boa. Beleza. Cara, o scan número dois é apenas preparação. Vou ficar aqui, pega o... O spear dele e fica aqui preparação. Se a gente passa aqui, ele bate. Só vê, store deck. Vamo lá. Eu vou avançar pra frente. Qual o máximo de speed que tem? É 40? Isso. Então tudo inteiro eu vou andar 40. Nadar 40. Ele consegue dar um charge lá na frente? Não porque tem gente na frente, né? Não porque tem gente na frente, né? Não porque tem gente na frente, o caminho não é reto. É... Beleza. Bom, um movimento eu vou parar aqui. Dois movimentos eu vou dar de cara com o pessoal lá. Não, você andar 20 com mais 20 e 40, na verdade. Ah, pá. Então é que é o meu máximo. Não precisa ver o anão nadando tudo que ele pode pra frente. Só que as pernas dele é curtinhas, cara. Então ele não consegue nadar muito. Peraí. Peraí. Eleward. Armadura pesada, né? Uhum. Tá, eu vou avançar pra mim. Tipo, vou tentar tirar o foco do pessoal daqui de trás. Ah, vamo lá. É o quê? 60? Isso. E eu venho e paro aqui atrás do torre. Dois. Dou uma batidinha lá no ombreiro dele. Tamo aí. O scan número vem pra cá, é preparação também. Scan número 3 faz a mesma coisa, vem até aqui, preparação. Hogar. É... Eu nado 20 ou 40? Só posso ver. Você tem armadura? Eu tenho chain mei. É armadura média? Não, chain mei é leve, não é? Chain mei é leve, não é? Chain mei é... Chain mei é... Hearshert que é leve. Hearshert é leve. Então se eu nada 20, mais 20 de nada das vezes. Você tem alguma coisa que aumenta sua velocidade, normalmente? De nada, não. Bárbaro tinha alguma coisa? Ah, eu não. Doardsun speed não aumenta, tá? Não. Justo, justo. Ahn... Então vamo andar aos 40. Então acho que eu paro atrás do ardeiço. Vamo para aqui. Vamo nadar até aqui. Vez do Homem Peixe. Cara, ele vai nadando. Uf, 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 uf. Até aqui. No meio do caminho ele vai nadando. Ele não pode atravessar a bolha, tá? Se não tem que fazer teste? É, se ele atravessar a bolha ele vai ter que fazer teste. Ahn... Deixa eu ver. Ahn... Tá. Então, cara. Deixa eu ver se tem um anglopatio pra fazer o que eu quero. Acho que... Mais ou menos. Acho que eu não pego o Peppa se fizer isso. Beleza. Cara, o Homem Peixe, ele saca uma varinha. Sabe sabe de onde, porque não tem roupa nenhuma aí. Então ele tira uma varinha de algum lugar. Aponta pra vocês assim. E... E grita. E vocês vem, cara. Juntando... Um ocorrente elétrica na ponta da varinha dele. Ah, meu God. Fudeu. Isso não é legal. Nossa. Como se ele teria assim em linha máxima? Dispara um choque, cara. Pega todo mundo menos o Peppa que não tem angulo. Ele deu um lightning bolt. Deu. Ai. Nossa. Até eu, velho. Até você. Fala em reflexos todos vocês, menos o Peppa, que não tinha ângulo pra ele. Cara, se fosse de fogo a gente tava tão salvo. Ah, qual foi o descer disso? Bom, o descer era 14, então todo mundo passou menos o tour deck. Não, calma lá, calma lá. Ah, que rolou ainda. Não, eu já rolei. Ah, tem o seu escorpião. Ah, se for lembrar, caralho. Mas o tour daqui não tem mais 3, ele não desperta na ponta. Verdade, é uma spell. Tudo aqui passou também, nossa metade. Mas tem o escorpião ainda. Deixa eu pegar o escorpião aqui. É, acho que não tem o que fazer. Ninguém dá cover pra ninguém aqui, né? Não, a pessoa não dá cover pra magia. Não sei quanto que to rolei. 11. 11. Cara, eu nem sei qual que é o reflexo da Ruby. A Ruby não tá aí. Você não deixou ela vir. É verdade. Não deixei ela vir? É, o escorpião tá com poção, disse, pra debaixo d'água. O Costello gastou 300 PL pra isso. Beleza. Ó, o dano foi 21. Então, vocês tomaram 10, que vocês passaram no teste. E o escorpião, que não passou, toma 21. É, eu não consigo ver a minha vida. Ainda agora foi. E cara, vocês veem aquele raio de elétrico cortando a água, assim cara. Dando choque em vocês, assim. Vocês veem o escorpião flitando. Dizora as poses, sabe. Aaaaah. Eu tenho que contar, tipo cachorro. O escorpião caiu? Nossa, eu vou... Não. Ufa. Ainda permanece em pé. Ele não se moveu, Caio? Se ele não se moveu, ele tá na área da bolha, não tá? Ou ele tava pra trás? Eu tô na área da bolha. Eu fiquei onde eu tava. Então, pode fazer um teste. Tem que fazer um teste. Beleza. Não passei dessa vez. Então, se você tá preso na bolha, tá entangled. Então, eu tô preso na bolha. É isso, né? É, dois DCs de dano, peraí. E você está em tangled. Menos quatro em Ca, se eu não me engano. Não, é menos quatro em destreza, menos dois em Ca. E concentration pra fazer qualquer magia. Beleza. Então, ele tá dentro da bolha. Com a minha ação de movimento, eu vou mover a bolha um pouquinho pra baixo pra tirar a capacidade dele de fazer isso de novo com a gente. Então, você vai puxar ele junto com a bolha, é isso? Isso. Ele se move junto com a bolha, porque tá preso dentro dela. Beleza. Então, vocês vem aquela bolha subaquática prendendo a criatura na ela e andando um pouco pro lado. Pra onde, Peppa? Um pouquinho aqui pra baixo. Move ela um quadrado pra baixo, porque ela não pode também ficar fora da minha visão. Pra baixo, Peppa. Isso aí mesmo. Aí mesmo. Beleza. E, enquanto isso, eu vou começar a conjurar uma magia. Se concentra, coloca a mão na frente e move a bolha pra baixo, assim, levando pra gente junto com ela, pra gente ficar preso na bolha. Vou, 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 vou. E o Peppa começa a se concentrar e falar palavras arcanas aí, enfim. Amber, sua vez. Eu vou andar mais um pouco pra frente. Um, dois, três, quatro. Eu vou... Eu não consigo ver essa desgreta ainda, né? Claro que isso é ouvido. Eu consigo ver, mas eu não tenho distância pra... Ah, sim. Pra castar qualquer coisa. Beleza. Ah, então, velho, eu fico aqui de boa, velho. Devagarinho, nós vamos avançando e... Beleza. É, menos dois de ataque rolls. Menos dois de destreza, basicamente. Menos quatro de destreza, o entangle. Uhum. E concentration pra fazer qualquer magia. Beleza. Os escritos que estão preparando a ação ali. Tordek, sua vez. Ah, vou avançar novamente, né? Uhum... Vinte... Ah, eu vou entrar no... Aqui no meio mesmo. Se eu conseguiria dar um charge, né? Não conseguiria. Ah, deixa eu ver. Só pegar o impulsionador. Ah, acho que eu conseguiria, sim. Pode dar um charge, Kai. Pode. Você vai apanhar porque eu tava pra na ação, tá? Não é ataque com utilidade, mas... Ah, de boa. Ah, não. Acho que eu vou fazer um charge na ação. Percou o CA. Você vai pra quanto do CA, Ricardo? Menos do que eu tenho. Nossa, o cara tem pinta de CA. Aí eu vou pra vinte e oito. Tenho... Vinte e sete. Ah, você vai pra vinte e cinco. Que dó. Ah, valeu. Então, você vai dando um charge, o cara pega o spear dele e... Vou dar até em você, assim, cara. Bate no seu escudo e vai jogado pro lado, assim, de câmera lenta, você chega aí e dá uma pancada no homem peixe. Eu tô usando o spearzinho do rapaz. E mais os bônus do... Beleza. Você acertou por causa do charge, tá? Uhum. Ponto. ... onze de dano. Então você chegou aqui e... Enfiou o spear nele. Uhum. O segundo eu errei. Você deu charge, não foi? Você deu charge. Ah, é. Eu esqueci de inundar os dois ataques. Ah, eu avanço até ali e bato nessa criatura que eu tô decoteu. Ela tá com um combo pra você, viu, nesse ângulo aí. Não, acho que não tá não. Pode bater, tá não. Tá. Beleza. Ahn... 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 O rapaz. Não gosto quando fala o rapaz. Eu acho que foi bom. Eu tenho o mesmo problema. E cara, e você... Tirou sua rapper no... Eu tenho um tridente do... Doutor daqui na parriga dele, você fica em cima da barriga dele, e ele... Só aquele sangue meio esverdeado na água, e ele para de se mexer. Bum, 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 bum. Bum... Beleza. O scan número um. Vem pra cá e bate em você. Ahn... Tor daqui. Ele te bate com o tridente, com a garra e com a mordida, sabe? Tridente e garra e com a mordida. Ahn... Ele tem. Mas cara, o tridente até chegou perto de te bater. Mas depois eu tô aqui com o escudo. A garra e mordida, cara, ele bater na sua armadura, sabe? Ahn... Renhano. Seu nada. Beleza. Ahn... Esse cara aqui já morreu. Roger, sua vez. Ahn... Bom... Eu vou andar 20 só. Andar até aqui. E vou... Usar a iraismo. Se você vai nadando e quando nadando... Nós somos os campeões! Eu vou tentar fazer uma magia aqui Eu tenho que fazer um teste de concentração O DC é 15, mas no nível da magia O DC é 17, basicamente Mas é de nível 2 Eu tenho 10 de concentration Pessoal do chat, rola um D20 aí pra mim Folha, 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 folha Ajuda nós É só rolar Não, esse fui eu Agradecer aqui ao Max Felipe Felipe Max pelo ano seguido, valeu aí O Agustelo rolou O YouTube demanda um pouquinho mais, mas vem Muito bom Role sempre, cara Agustelo é do nosso lado, cara Seu parceiro Então ele começa a conjurar palavras E ele começa a conjurar uma magia Juntar brilho luminoso na mão dele E a jogar aí na frente, cara Bem onde está o Eloide o Tordak Mas quando ele vai fazer isso A bolha dá uma corrente, tipo água Pra passar mais rápido Ele engasga e perde a magia Desfaz a mão dele Ele fica muito puto com isso E vai tentar um teste pra sair daqui Que é uma moça de movimento Descer da magia Descer da magia Descer da magia Deixa eu ver aqui Não, é reflexos Você tem que fazer um reflexos ou você continua preso Não, quando eu estou em Tangle eu posso fazer um teste de escape artist ou Ah, tá Alguma outra coisa Não sei que a magia fale alguma coisa diferente Não, não, é que a magia fala outra coisa Basicamente todo turno você faz um teste de reflexos Se você falhar você continua preso Qual que é a magia? Criaturas presas podem tentar se livrar dela Com aquele movimento, fazer uma ação de força ou escape artist Tudo bem Ah Deixa eu ver se eu tenho alguma chance de passar algum desses testes Eu não sei se eu tenho, acho que não Particularmente Cara, um 20 ainda passa né Nossa de movimento Vamos lá Tantas de força aqui 17 Eu acho que eu descer da magia né Provavelmente eu descer desse negócio Então cara, ele tenta sair Fazer força pra sair da bolha Mas a bolha tá prendendo Ele puxando ele pro meio sabe Ele não consegue sair nesse momento direito Peppa, sua vez Hum Tá Então Eu vou fazer o seguinte Pra ajudar a galera até a bater nesse puto aí Puxa a bolha pra pegar esse carinha aqui da frente ó Então você vai me ver a bolha basicamente É Aí o cara tem que fazer o teste de reflexos, é isso? Isso, carinha ele tem que fazer o teste de reflexos O novo Oito Caio E eu vou me mover pra cá com minha ação Ah é, terminou minha outra ação né E aí chega uma enguia aqui elétrica Celestial Legal Então peraí Então você não pode se mover eu acho né Eu não posso me mover, ok Tô mal Como que é enguia em inglês? Eio 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 Obrigado Eio Ela é médio? Large? Eu vou ver aqui, peraí Eu acho que é meio small Tá aí Tá aí Então Peppa Continua conjurando palavras arcanas ali Até que ele termina de conjurar Ele tava fazendo uma encantação, ó Durante o futuro inteiro Quando ele termina de conjurar Surge um portal ali atrás Tio Do portal Sai uma minhoca de água Ela pode agir Normalmente Ela tem um futuro inteiro dela Diz pra... Bota ela pra bater na galera aí Qual? Qual deles? Olha Eu tô vendo 3 Ela é uma enguia Ela é small E... Eu acho que não tem problema disso E tem mais andar Que o buraco É Não, é que ela é... Tipo é alto Tem alguma altura Põe ela pra bater no scan 2 aí Que tá fora da bolha Beleza Pode bater Pode rolar o ataque dele Tá Peraí Deixa eu ver como é que tá o ataque dele aqui É... Eu posso fazer dois ataques, né? Porque ela tem dois ataques Sim, sim Aham Então... Bite 20 Mais 5 Opa É D20 Ele foi mal 20 Mais 5 Esse é normal na CA Tá Esse é de toque Acertou tudo, eu acho Acertou tudo? Uhum Então... Tá É... Um D6 mais 3 Aliás, eu vou jogar dois D6 mais 3 Só que um desses D6 é de eletricidade, tá? Beleza Beleza E cara, o guia vem aqui E tipo, borde o cara E... Aquele choquinho ali O cara tá tomando aquele dano Aaaaah Gritando de dor ali atrás Amber, sua vez Ok, vamos andar um pouquinho pra frente Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Não... Ah... Aqui é muito na frente, né? Aqui tá bom Deixa eu ver... Oh, dá pra ficar até um pouquinho mais pra trás Olha o filho da puta, move Vem Aqui, beleza Eu dou um Evil Eye no bichão Cramunhãozão Beleza Evil Eye na criatura Vou tirar Teste de resistência Então você olha feio pra ele E ele tá lá brigando com aquela bolha Vai descer? 20 Beleza Eu passei, mas tá um turno ainda zoado Não sei se é 20 ou 21 Peraí, deixa eu confirmar Aqui no negócio que você castou tá 20 Mas eu acho que é mais Mas pode ir seguindo Beleza 21 ele passaria? Passaria, eu rodei 21 Mas eu ainda tô um turno zoado De qualquer forma Bem, vez do scan Número 2 Bem, o scan número 2 é bater na enguia Ele pega o tridente dele e vai lá Puff, puff, puff Aliás, não é tridente É full ataque na enguia É tridente Bugarra e mordida Quanto é a CA dela, Peppa? 15 Ó, eu acertei tridente e agarra Que eu usei 12 de dano Eu acho que ela tem RD Dá uma olhada aí Por ser celestial Aqui não tá dizendo não Ah, então não tem Pode ser você confundindo Mas não tem mesmo Não tem mesmo Foi 12 de dano Ela resiste a eletricidade 10 Então ela Bom, ela tem 20 de vida Tomou 12 Tá com 9 de vida Beleza Então ele tá lá Mordendo a enguia Achando que é o novo jantar dele Basicamente Não, é 20 mesmo Sua vez, Tordak Vamos lá Vou Vou Dar um passinho pra frente E bater no Nesse daqui Beleza Pode bater Vamos lá Beleza Ó O martelo Você acertou Você vai atando Na verdade É Como é o mesmo bônus Eu não fiz outro macro Então O primeiro você acertou Fácil O segundo Você vai enfiar Na bolha aí Pra atacar o bicho Mas a coisa vai ser tão forte Que joga o tridente pro lado Você erra E lord Cara, só pra confirmar uma coisa Tipo Por ele tá em tangled Ele perde CA Perde Ele perde Destreza né Menos 2 Tá, beleza É Tá Eu só vou Primeira coisa Tipo Eu vejo que os Nossos spellcasts estão Fazendo uns zirigiduns mágicos maneiros Daí eu só viro pra trás E dou um joinha E vou pra frente Tipo É Zirigidun Zirigidun Dá uma batida no Pessoal que tá inteiro aqui ainda Tipo Deu um passo de ajuste Dá pra dar um passo de ajuste Na dano? Se você tiver Na sua speed pode Você tem Então você pode Então eu vou dar Full attack nesse cara Que tá aqui Na bolha Beleza No... No mago lá E... Vamo lá Ele não tava com o mirror image? Ele tá É verdade Né Ninguém acertou ele ainda A gente não acertou ele Até agora foi só Uma bolha Que pegou nele Basicamente Tá, já que eu tô vendo Que ele tá piscando Eu vou bater no que tá normal Aparentemente Full attack no Eu vou cair aqui Beleza Você acerta os dois ataques E mata ele Puff Puff Vai furando a bolha Puff 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 Número 1 Puff Puff Morreu de verdade Que a bolha causa dano nele Puff Mocer Sabe A desrogar eu vou andar até aqui e esses dois estão mortos né até que provem o contrário sim então vou dar uma um ataque nesse aqui no fodão você consegue atacar ele aí como eu acho que é cara tipo muito difícil na frente aí você parou no meio do golpe assim tá ele tá agora os problemas foi no ar formal beleza eu não queria fazer grande cara eu vou cogerar aqui roda em um d20 para mim no chat por favor favor o que o estelho rola droga 6 tá bom 6 6 6 acho que deu o suficiente para aí e não deu deu sim sim cara pode ser que eu não sei que eu não sei que não tem nada ainda ele vai tentar oi e tem que eu já para ele deixa eu ver eu não sei dizer que ele vai tomar agora eu posso fazer outro teste de concentração mas eu faço um teste de concentração vai eu passei esse era mais fácil bem mais fácil você podia ter usado o dado dos telos cara foi um 4 e ele começa a conjurar assim falar palavras ele olha assim para o hogar e fala ajude meu saio da sua bolha meu amigo preciso de você fala nossa língua ele fala nossa língua eu tenho mais dois aí eu tenho mais sete porque eu acho que ele tá hostil com o hogar não tá ele já deu magia no hogar ele acertou furioso cara eu fiquei com 34 isso aí beleza só vez pepa mas peraí peraí o aposenta sai do lugar ainda peraí sai da bolha falando isso ele tá tomando dano do pepo ó gente ele fez uma maçã de movimento para sair da bolha e eu acho que uma oportunidade também pops out of the bubble mas nisso você vai bater nele tá eu vou dar nossa senhora volta para bolha ele ainda tá segurando a varinha tá a tentei desarmar ele e aí eu vou pela hora o que eu tô também também tô arrancando o braço dele costela acertou ele a gente certeiro cara nem pensou duas vezes acertou ele bonitinho que eu me ajuda se eu não queria me ajuda aí é a metade do dano né peraí é a metade porque é mesmo assim metade tá um dano full ali né então né 19 de dano basicamente então agora o ricardo meu dano inteiro ricardo acertou uma cópia dele a ideia tá com isso ainda agora o fiel é uma cópia também o cara o gancho é tão cheio cara olha o saco de peixe aí eu tô daqui batendo uma cópia dele que se desfez assim tipo pelo ar tentar desarmar uma cópia dele que se desfez também é em ver sua vez aqui o louco é o pepão move a bolha para ele de novo eu tenho que fazer todo turno se depender de mim ele tá preso flexus 23 não tá preso ele tem ao menos quanto da ember é verdade menos dois 21 para passar na terra não é vinte e dois tá bom tá com menos um coisa então ele tá isso é 22 final de contas 22 22 então cara ele ia sair assim ele é tipo geralmente pulando da bolha aí vai não vai não favor em golfe de novo peraí não eu tenho que fazer mais um teste na verdade né é mais um teste para você tá preso eu tomei dano né então não é tal ela tem que fazer mais um teste para não ficar preso não tirar 20 no dado é difícil uma vez e aí e aí e aí e aí e aí é mais cinco mesmo né acertou e esse daqui de toque é certo também é só confirmar o dano é mais sempre mais três e aí e quando vocês estão aí batendo no bicho tem uma enguia bater no homem peixe lá em cima você tá tá mordeu o peso dele tá dando arrancar a parte segundo choque ferreira ali atrás um x1 e eu já andei já pode passar minha vez agora sua vez ember eu dou acho que eu alcanço ele ainda ele andou um quadro para trás eu dou um e voar nele de novo e aí e aí e vai tirar o que dessa vez continuar tirando resistência então sei que conheci eu me feio para ele e dessa vez não foi o suficiente ele conseguiu eu tiro esses bichos de cima de mim tira essa bolha daqui. Eu dou um keckle. Não. Beleza, esse cara aqui vai acertar batendo na enguia e vai lá e tridente, mordida, garra, vou dando certo errado. Eu acertei uma mordida, cinco de dano na enguia, parece que eu errei. Então ele tenta dar uma tridente, mas ninguém desvia, tenta arranhar e desviar, ele morda, ele ia com um pedaço do couro dela. Ela tem quase de vida ainda, né? É, tem quase de vida. Beleza, ela tem barra de vida ali. Não, você tá baixando, beleza. Tordex, sua vez. Vamos lá. Anda, pô, ataque. Anda. Calma, depois eu ando. O primeiro você errou, mas o segundo, o primeiro você acertou, desculpa, o segundo você errou. Ah, tem cinco cópias ainda, aliás, quatro cópias. Cara, você dá uma martelada assim, destruiu uma cópia dele. Eu vou salvar a enguia, velho. Quantos cópias esse cara tinha, velho? É dia cinco. É, eu vou, eu vou dar um passo de justiça pra cá e dá uma paulada nesse cara que tá aqui em cima. Então você dá um bum, arranhando um dano pra aí e dá uma pancada no cara. Pegando com a parte lateral da harper, ele dá uma estocada mesmo. E mais uma vez, o dia, a enguia foi salvo. Graças ao Willard, super poderoso. Ipa, só uma pancada na cabeça dele, ele bomba pro lado. Hogarth, sua vez. Aguenta aí que eu, sem querer, apertei o botão que eu voltei na página. Tá abrindo o ouvinte de novo. Caramba. Eu vou dar um passo pra frente e dar um ataque, basicamente. Deixa eu ver se carregou aqui já. Aí, carregou. Ah, e quando eu bato no cara, tipo, já que o cara entende a nossa língua, eu só tenho um rendas pra ele. Quero que meus ataques não carregaram ainda. Meu filho. Aí, agora foi. Que sobrou de magia aqui, tá difícil. Nossa. Rola de novo. De fato. Beleza. Deixa eu ver. Eu acho que você errou, viu? Sério? Por causa do cover. O cara tem 21 de CA, mas na bolha ele tem cover. É, bolha da cover. Ahn? Ahn? Ahn, peraí, você acertou que eu tô com Tangle. Tá, tudo bem. Não tem menos 2. Caralho. Oi? De novo um. Ahn? Rolou de novo um? 2, 1 em seguida? Pera, não. Foi o 24. Ahn, apareceu um 10. Sim, é isso. E depois o 24 também. É, o 24 foi o... Rolando de novo pra ver se ele... Ah, sim. Isso aí que eu tô falando. Isso aí que eu tô falando. Isso aí que eu tô falando. Ahn? Ahn, tá. Beleza. Vez dele. O que que eu faço, hein? Tá difícil aqui. É difícil. É difícil. É difícil. Vou fazer uma coisa divertida. Peraí. Eu continuo com o que eu tô jurando magia. Peppa, Amy, o que ele tá fazendo? Eu vou passar aí no teste. Pode rolar, Aug, se a gente tiver. O que ele tá fazendo? Pode. Tô jurando uma magia. Ava. E o Don Say... Catanófio, Strike again. Quatro. O Rogan não sabe. Ah, Inversado. 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 Cara, ele tá dando... Ele tá dando um Reduce Person. né não cara ele olha para você luar de fala a pucano estudiante da grandeza do grande Lorde e deixa eu pegar o nome do grande Lord é só enquanto ele fala esse livro não só saber se ele não tá um ataque caramba e eu não vou falar nada mas ele vai tá me dando mais bons de zona e ataque ele ele passou no teste ele tem combat cast não tem mais quatro a gente vai perder esse tipo de coisa a pucano estudiante do grande Lorde Maneteguro fala fortitude Eluard fortitude é bom você ficar pequeno para mim é é porque o grosso do dano dele é dano de precisão e destreza mas não cara você não sabe que não o diante do Lorde Maneteguro nunca você não podia escolher não eu quero eu não sei o que ele tá fazendo se for o Willing ele só vai estar é que às vezes ele não sabe o que tá acontecendo ele não sabe se ele vai querer tomar uma magia ou não ele vai com provavelmente vai resistir né a gente tá esquecendo de rolar isso o dano dele né então tá lá sendo engolfado pelo almoço ah peraí eu não tenho saído no ano passado não passei vou fazer o Anguia atacar ele agora se ele sair ele vai ter que ficar lá no meio do Eluard com o Hogar beleza manda bala o Anguia atacando o cara eu não sei se dá pra sentar eu acho vamos lá a menos você coloca o Anguia lá dentro ela tirou a 20 rola de novo vai zoando hein Guia não sei acho que não tá não confirmou mas acertou vamos ver se ela consegue tocar ele não beleza vamos ver eu tenho quantas cópias três cópias ainda peraí é isso três cópias tá beleza e a Anguia vai lá e morde um fake mordeu mal o fake mordeu mal o fake mas destruiu o fake importante é isso apareceu tem apenas duas cópias agora Amber agora eu continuo olhando feio pra ele agora eu vou tirar CA então você continua olhando feio pra ele e dou um kekow depois lembrando que ele tá comendo os dois em teste resistência cara então a bruxa tá com os olhos vermelhos assim de cada cor olhando pra ele cara e dando risada desesperadamente lá atrás e a criatura tá parecendo desesperada com relação a isso scan 2 morreu tour deck sua vez tá vamos lá você já tá acertando aí né roger ah não é que eu pensei em entrar aqui mas eu vou entrar na bolha pra pegar ponto de combate é não eu pretendo descer aqui bom é aqui mesmo bom o primeiro você errou o segundo você acertou então cara ah peraí tem mais duas cópias ainda peraí pô ele tá com menos dois CA mesmo assim ele errou peraí verdade é que eu acho que ele tinha 24 não era 22 menos dois CA 20 você ia errar e eu dei um tutozinho nele assim ó beleza na verdade eu acertei ele que foi na lança cara cara você deu duas marteladas tchuf tchuf sabe aquele joguinho que tem um bichinho subindo assim na... tem que martelar na sopeira lá exato você errou os dois mas depois a gente vai acabar com essa cópia z não tem mais nenhuma cópia agora ficou martelando Agora saiu apenas 1, todas aquelas 5 cópias que tinha em volta deles aparecendo, sobrou apenas ele. Eluard. Então eu dou um passo de ajuste pra cá, e vou ataca nele. Agora eu acho que ferrou. Talvez. Meu. Nossa senhora. E no primeiro eu gasto uma swift action e dou um demoralize nele também. Não sei se foi. Cara, e... Tipo, você matou ele. Puf, 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 bateu nele com essa rapper. Puf, 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 puf. E aí você bate na cabeça dele, assim, no seio frontal da testa dele, puf, que é rapper. E cara, ele puf, desvaia. Sobe umas bolinhas. E depois ele desmoraliza ele deitado. Exato. Não, enquanto ele tá caindo assim, tipo... Isso é por todos o mal que você fez à tribo dos elfos. E por toda a injustiça que você causou àquele povo. Eu dou um monte de babetida na testa dele. E ele fala, injustiça é a bolha. E fica banhando dentro da bolha, assim. Consegue sair. Bolha wins. Bom trabalho, pessoal. Vocês estão machucados? Sim. Ah, um pequeno arranhão. O Furioso tá extremamente machucado. Ah, Amy, você tem uma varinha de cura. Você pode fazer alguma coisa pra ele? Não. Que escada. Você tá nadando muito. Você tá nadando muito. Que adora, Amy. Que dó. A porta do negócio pra ele, coloca o crossbow e a tira. Isso, pô. Espera aí. Eu pego uma adaga, assim. Ele tem 6 de vida. Ó, quando você vai chegar perto com a sua varinha no Cropião, ele fica bravo. Tipo, fica tentando te pegar com o rabinho dele. Eu bato com a varinha na cabeça dele. É a natureza dele, rapaz. Foda-se. Imagina que eu tô brincando com um gato quando o gato fica com peda de fio, sabe? E basicamente isso. Eu tô tentando pegar a fulha do... Eu tô brincando com a esfumacinha dele. Tá quase morrendo, mas tá lá. Curioso. Cracei. E quanto... Cracei isso? Quanto mais... Eu só queria dizer que eu tenho só mais 12 cargas, tá? 12. 11. Tá bom. Não, vou mais uma que eu gosto de número inteiro. Aí, ó. Essa última foi boa. Perfeito. Mais 10 é o número... Mais 11 é o número inteiro. Não. Cê... Redondo. 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 Aí tudo bem, aí tudo bem. Aí a gente pode começar. Eu queria falar redondo, saiu inteiro. Tá ótimo. Ah, só pra lembrar. Tipo, a gente tem algumas poções, mas eu não sei como faz pra tomar poção embaixo d'água. Então, né? É, não dá. Ah, cê arranca a roda... Tipo, cê colocar na boca e arranca a roda com a língua. Funciona. Vai dando aqui umas puxadas com o dente, sei lá. Funciona, alguma coisa assim. Aí cê tirou o mundo dado e morre afogado. Oh. Ah, tem essa varinha aqui que eu acho que vai ser útil pra alguém. Ah, varinha do bicho. Vai, mamu. Beleza. Peppa, isso é uma varinha, é uma wand de... Bem, cê sabe, né? De... Vocês tomaram. De... Ah, deixa eu usar. Você já tem wand de magia da hora. Mas cê tem essa magia na sua lista de magia? Se não tivesse, cê tem que usar... Não sei. Não sei se eu sei usar também. É uma wand de aflighting bolt, agora com 11 cargas, porque não foi utilizada. Fora isso, ele tá usando uma tiara aí na cabeça dele. Um amuleto no pescoço em volta dele aí, tá vendo? Que ele tá segurando aí. É um amuleto, uma tiara. E ele tem também a... Um cetro na mão dele. Vocês tão vendo a imagem dele aí? Que não era varinha. Ah, mostra a imagem dele aí. De novo. Eu fechei ela aqui. É... É Spellcraft? É Spellcraft. Então, vamos por ordem. Ó, peguei essa varinha de lightning bolt aí. Eu tenho sim, viu, Kai? Cê tem, beleza. Então, de boa. O que? O que? O que? Joga os itens aí depois. Calma aí, calma que eu tô... Tô indo. Ó... Qual que você fez então pra mim? Primeiro? Espera aí. Não, vou por ordem. A tiara. Eu acho que o Peppa tem mais que eu. Provavelmente. Ó, Peppa, qual você tem que identificar? Tiara, o amuleto ou o cajado? Vai por ordem. Eu vou soltar três aqui. Ó... A tiara é um Red Band of Intelligence. Dá basicamente mais dois de inteligência. Ô... Amuleto. Opa, peraí. Tem que ver qual é o castor level dessa coisa, peraí. Deixa eu ver. O castor level da Wand é qual? É... Cinco, né? Porque é o nível da magia. É três, né? Então, nível de magia é cinco. É. Tá. Cinco, dez, seis. Olha que gatinho peto mais bonito. Cara, você não conseguiu identificar pra quem sai do Rope. Ou Rode, quer dizer. Não... Poderia ajudar ele, né? Agora. Tem que rolar de novo, basicamente. Posso rolar pra tentar? Pode. Vou ajudar. Spellcraft, né? Isso. Vamo ver. Acho que é meio dificinho pra falar a verdade. Não. Você tá me ajudando. Ela tá me ajudando. Ah, 30 no total. Isso. Beleza. Cara, isso é um Rode de Extend Lesser, basicamente. Então, é um Meta Magic Rode lá, né? Que se você usar ele, você consegue estender outras suas magias. Isso aqui é o Lesser. Me dá, me dá. Toma, 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 toma. É como se fosse usando o Meta Magic Fit Extend lá, basicamente. De graça. Ou amuleta do que? Natural Army mais um. Ah, ela já tem. Se não quiser, eu pego também, cara. Eu... Falou que esse A é comigo mesmo. Ou o Ricard... Ah, o Ricard. Eu já... Acho que eu já... Não, acho que eu não tenho de amuleta natural. Mas também não tô precisando. Ah, quanto... Tipo, meio metagames, tipo... O com... O com que vocês estão no C.A. Tipo, olhando pro personagem de vocês, o com resistente vocês parecem, história? Nada. Nem um pouco. Pacaralho. Vamos entrar um. 22. 18, 22. Peppa, você tem quanto? Ahn... Eu tenho 12. Quando eu uso magia eu tenho 14. Caraca. Não. Calha, eu tenho 16. É, então, é igual eu. Você tem 16, aí eu peguei o anel e fui pra 18. É, passa pro Peppa ou pro Roger, eu acho. É... Não, eu já tenho. Pô, só porque eu queria. Dá pro Peppa, então. Ok. É mais dois C.A. Mais um. Mais um. Mais um. Beleza. O Red Bundy ficou pra Ember? Ou ninguém vai pegar? É, eu já tenho. Eu também já tenho. Tá. E o Hold ficou pro Peppa. Por favor. Lec, ele na verdade não é um dos melhores, né, mas uma vez aí é que troca. Ah, dá pra usar aqui. Olha, na verdade, esse ringuei é de Deflect, porque se for eu já tenho ele. Eu tô com 17 aqui. Nossa, se é verdade, num comba, né, o Ring of Protection com o Meja... Ahn, Meja Armor não é Deflect, Meja Armor é Armor. É. Não, não. Mas é que eu já tenho um ringue que eu acho que a gente discutiu da última vez. Então eu acho que eu tenho um já. Tô com 17 aqui. Não, não é ringue, é amuleto esse. Amuleto de Natural Armor que você perguntou. Ah, Natural Armor. Ok. Você coloca ele só pra ele ficar aleijado, assim, tão acrescido, assim. Trabalhador do campo, sabe? Tá um pouquinho parecido com a minha, porque eu tenho três só de classe. Nossa senhora. O anão é, cara. Então olha pra ele, assim, é praticamente um guarda-americano, assim. Tinha a pele dele. Enrugado, assim. Bem, e como eu falei antes na descrição do bicho, é uma caverna natural, né? Tá ouvindo o retorno, Fael, por um acaso. Ahn, não. Você tá? Tá, eu ouvi, mas eu não mando um problema. Mas não é pra mim. Foi agora. Deu um retorno agora. Pode ser qualquer outra coisa. Bem, então vocês estão... É uma caverna natural, né? Com todas essas coisas bioluminescentes em volta, né? Essas plantas aí, esses fungos. Só que algumas regiões da caverna, elas foram raspadas e runas foram escritas pela caverna inteira. Tudo rabiscada de runas. Alguém sabe ler? Pense for runa de anão. Que língua, cara. Cara, tá escrito numa língua que você não conhece, Peppa. Provavelmente é a mesma língua que ele falava antes. Ah, tá escrito em... Ah, Peppa, me lembra depois. O cara também tem outras coisas aqui que eu não falei pra vocês ainda. De itens. Ó, ele tem também equipamento pra escavar coisas, né? Pra desculpir coisas nos itens dele. Fora isso, ele também tem um spellbook, que tá guardado de uma concha, né? Porque elas são conchas com magias esculpidas nela. Então tem uma série de magias aí, depois você me fala quais são. Depois você me lembra que eu te falo das magias. E ele tem o que parece ser um anel, basicamente. Um anel grande, feito parecido de prata, sabe? O metado é prata, eles dizem, olha assim, não é prata. É apenas um metal meio prateado, um aço tratado quimicamente. Mas é um anel grande, assim, em tamanhos, digamos assim, da boca de um barril. Tá escondido na câmera dele. Mas tem essas várias entalhes, essa língua estranha aí. Que, menos que vocês falem, ela não tem muito o que fazer. Não pode fazer teste de linguística, não? Hum, não. Terei que falar a língua. Se você tiver alguma magia pra conseguir fazer, você consegue fazer. Não, por enquanto eu não tenho, não. Não. Eu acho que eu nem tenho magia. Eu tenho um negócio que eu posso usar, mas eu não quero gastar com isso. Ah, jamais gastarei com isso. Mas vai que é a dica final pra vencer o monstro, cara. Vai que é. Aham, Caio. Com você falando desse jeito, tá. Vai que é a dica pra próxima aventura? Não, eu descubro quando eu chegar nela. Beleza. E é isso que tem nessa sala aí, basicamente. Ah, bom. Depois a gente tenta... Vim... Ver que que é isso. Vambora. Em frente. Nó, véi. Que rolê. Ok. Ah... Tipo, nessa sala aqui não sobrou mais nada, né? Por que que tem uma entradinha aqui? A gente podia olhar, hein? Ah, então. Vou dar uma olhada lá. Tem alguma passagem secreta ou tipo? O Balboa? O Balboa acho que deve ter que andar de cobre a gente atualmente. O Balboa subiu. Calma. É meio óbvio. Tem uma passagem secreta aí. Beleza. Tana. 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 Por. Tro não. Mas pelo lado de dentro, vai... Óbvio, sabe? Pessoal! Uma passagem! Hmm. O? Vocês viram aquele video daquela menina, que a Foca puxa ela para dentro d'água. Aham. E... Menina tacou ela morrendo. Apolo. Sério, mesmo. Aham. Eita! Porque... A boca da Foca tem um monte de bactéria, e ela está... Internada pelo tratamento. Caramba. Achava que só tinha pego na roupa, assim, puxado. Tem um lugar meio grande aqui. Parece suspeito. Aparentemente continua o caminho. Pode ser, a gente pode tentar ir aí. Pra ver se a gente encontra alguma coisa ou alguma outra passagem. Pra frente continua alguma coisa? É, continua a abertura. Tem uma abertura bem grande pra cá também. E aí? Ah, vamo por partes. Vamo por aqui primeiro, que a gente sabe que pra esse lado aqui deve dar a parte da caverna que a gente conhece. Vamo tentar eliminar nossas possibilidades. Verdé, você não vai andar? Desculpa. Véi, deixa eu fazer uma mágica. Tava respondendo aí, Azma. Ô, Caio. Quando der uma hora que a gente passou aqui explorando, você me avisa. Que é o tempo que dura o heroísmo. Desde que você... Ah, desde agora, né? É, desde agora. Que eu usei agora. Tranquilo. Beleza. Então, podem ir andando aí. Verdé, que você vai na frente. Vamo supor aqui. Ô, Costela. Pega a sua idade e soma 5. Pra quê? Somou? Aham. Ah, que parece que... Sua idade daqui a 5 anos, cara. Nossa. Nossa, cara. Como eu vou ser um profeta. Aqui, pelo jeito, é a parte de trás das máquinas. É, verdade. Aqui seria as máquinas. Tá, eu tô só vasculhando no local pra ver se não tem nenhuma armadilha ou algo. Que a gente se preocupe. Segundo, segundo, segundo. Calma, calma, calma. Pai, todo mundo volta. Eu tô ali no meio do buraco. Pode dar mais um passo pra frente, Torno. Ah, tá. É aqui que ativa a armadilha? Exato. Não tem como avisar ele. Não, não é a armadilha, na verdade. Ah, tá. A parede leste dessa caverna de teto baixo está cheia de buracos com 30 centímetros de diâmetro. A maioria dos quais está adornada com um anel circular de metal prateado, cravado com runas minuciosas. Então, cada uma dessas entradinhas aqui, ó, tem um anel, basicamente. Uma delas tá faltando um anel. E esse anel que, tipo, vocês recuperaram com o cara é assim, tipo, perfeitamente o encaixe que colocaria ali. Mas, enquanto vocês estão olhando aí, em volta, assim, examinando, Tor Deck, você dá um passo aí pra frente, cara, você sente um cheiro horrível de lixo. Horrível. Cara, é o pior cheiro que você sentiu na sua vida. Rola a fortitude pra mim. Só pra saber, a gente ainda tá embaixo d'água nessa parte? Tá. Tá. Nossa senhora, a gente tá no chorume. Chorume. A fortitude. Olha, eu não rolei muito, nossa, eu rolei sete. Bom, deu vinte aí. Se for, ô, não desses bagulhinhos. Beleza. Tor Deck, cara, o cheiro é muito, mas muito forte. Por muito pouco, você não bota aí, seu almoço pra fora e vê eles boiando na água aí. Mas, cara, você é um anão, você tem mais três contra a Poison, você é de Poison, então você conseguiu passar. E aí, aqui tá foda. O baque não tá da hora. Quando vocês estão andando por aí, tipo, fazendo barulho iluminando tudo aí que elas luzem de vocês. O que tem por aí, Tor Deck? Uma criatura vem na direção de vocês por aqui. Por onde? É isso daí que tem aqui. Cara, a gente deve estar meio preparado pra alguma coisa, tipo, nem que seja pra cor, morto, sei lá, na verdade. Se tiver muito feio. Eu ainda tô aqui atrás, cara. É, tipo, você falou que uma criatura veio, imagina que, tipo, por causa do cheiro e da... O cara falou que tá feio, eu parei, tá feio. Então, a gente deve estar meio que preparado pra combate. Não, a gente não é uma surpresa, não é uma surpresa. É só a criatura vindo pra cá. E vocês veem essa coisa, vocês tremendo aqui pelo buraco e aparecendo na frente de vocês. Cara, vocês estão vendo? Isso aqui. Nossa senhora. Olha que bonitinho. Essa grotesca massa de gordura e carne remida empilha-se originalmente sobre si mesma, abrindo uma enorme garganta cheia de dentes. E ela vem andando por aí, fazendo barulho, assim, tipo, gente, caminhando na água, deixando pedaços dela, pedaço de churuminho atrás mesmo. E, cara, Tordec, você não tem mais dúvida, eu cheio de sentir o veio dela. Nossa, acho que eu sei de onde veio aquele cheiro. Todo mundo viu essa coisa? Isso é óbvio. Todo mundo que tá vendo não viu. Pode enrolar a iniciativa. Ah... Esse cara, ele tem cara que faz um negócio não muito legal. Ah... Eu vou ver se foi ruim. Negato. Peppa, Reng? Você acha que você chama Globster? Roga? O que é aquela coisa? Um Globster. Penta aí, né? Já descobre. Deixa chegar o nosso turno, nós descobre. Ela é feia. Todo mundo rolou já? Já, né? Ah, acho que o meu não foi. Então... Agora foi. Demorou um pouquinho, mas só. Beleza, vamos lá. Beleza, o primeiro a agir é o você, Eluart. Eluart, começa a rolar um funtitude pra mim. Ok. O que é isso? Cara, o cheiro é horrível. Horrível, 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 horrível. Tipo, isso é... Nossa, você vai limitar. É só de estar perto dessa criatura. Eu vou ter que ficar fazendo isso todo turno também? Não, passar uma vez acabou. Ah, tá. Pelo menos você deu sorte. Você tá por um turno nauseado, Eluart. Ok, mas se eu tiver aqui na área depois, eu tenho que fazer o teste de novo? Ou só quando passar aqui eu paro de fazer o teste? Quando passar, acabou. Aham. Caralho, 18 foi um teste muito alto. Vambora, vambora. O cheiro é forte. Cara, você tá nauseado. O cheiro é muito forte. Volumente a tudo que você comeu. Ah, alguém dá conta daquela coisa. E eu consigo mover pelo menos? Nauseado você pode dar o seu movimento, né? Se não me engano. Tá, eu vou vir pra cá. Já que é pra tentar passar nesse teste. Eu não lembro como funciona, peraí. Nauseated. Nauseated é só movimento. Só movimento. Beleza. Peppa, sua vez. É, ele é basicamente a minha magia, né? Eu não preciso rolar? Depende. Onde você tá? Tem uma aura aí que você não tá vendo. Aura de fedor. Tá. Fica em aura. Ah, tá. Então eu tô fora da aura? Por enquanto você tá. A gente não cheirinho forte, mas ainda tá suportado. É, não. Mas a minha dúvida era essa mesmo. Deixa eu ver se eu tenho alguma ideia. Vou dar instinto em Cloud nele. Com certeza eu sei. Caio, tem como eu rolar alguma coisa pra saber se isso é mágico ou se é natural? É natural? Você pode tentar identificar a criatura. Vou tentar identificar a criatura, então. Então rola pro nosso. Com knowledge. Eu posso ajudar? Não, essa é a criatura não tem como ajudar, cara. Tipo, não tem. Eu acho que é isso. Não, é isso. Tem que rolar você também. Pra ajudar você, não tem como ajudar isso aí. Ah, tá. É, é Dungeons. Não é o meu melhor voo. E não foi o meu melhor dado. Peppa, você não faz ideia do que é isso. Você nunca viu nada parecido na sua vida. Eu começo a gritar blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. Não, não é uma fêmea do Blastoide, velho. Nossa. Talvez seja do Mucky. Dan, dan. Blasfêmia não é a fêmea do Blastoide, cara. Que isso. Daqui de onde eu tô, dá pra ver se esse bicho tem olho? Tem, tem sim. Dá um Litter Dust nele. Beleza. Então você começa a conjurar palavras arcanas aí. E joga ali em cima dele um monte de luz brilhante. E dispara na cabeça dele, basicamente, tentando cegá-lo com a sua magia. Qual que eu descer? 20, eu acertei os DCs agora. É o Will, né? É. Peraí, não, não passei, eu acho. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra se contra isso, eu acho que não. Lobster, vamos ver. Eu acho que realmente eu não passei. Então eu estou... Ele não fala. Os olhos dele estão... Por purinados. Não, Zelda eu consigo falar. Consegue? Meio limitando, mas consegue. Tranquilo. É isso, Roger. Ah, tentar descobrir o que que é. Então rola Dungeons. Ah, mas eu tiro o dado baixo, daí não ajuda, né? Cara, você sabe tanto quanto o Peppa. Pra você é um Bucky. Porra. Joga Pokébola, joga Pokébola. É... Bom, eu não queria, mas eu vou ativar a canção. Ativar o Hacker, muito louco. E... Acho que eu não entendo Dungeon Earring. Ah, não, tem sim. Ih, caramba, dá limpo no arroio. E eu vou avançar. Galera, então você entra em fúria, começa a bater nos seus tambores, aí... E entra dentro da profissão da criatura. A cada, tipo, braçada que você dá aí debaixo d'água, o cheiro é pior. Rola fortitude. Ó. Ô, rapaz, 33, caralho. Tirei 18 no dado. Cara, o cheiro é forte. É muito forte. Mas você prende a respiração assim... Vai, assim, quer nem saber. Ember, sua vez. Hello. Peraí. Glob. Bom, eu dou um, dois, acho que daqui já dá, sei lá. Tem que dar mais um pra cima. Três. Rola fortitude. Eu não imaginei que seria isso aí. Eu também, mas aí eu falei assim, ah... Ó. É que, tipo, a hora é 30 feets. Se eu não era 30 feets. Então, tipo... É, eu imaginei, eu imaginei. Tá vendo o limite. Acho que não, né? Cara, ember, você chega aí. Você vomita, cara. Você é uma moceteira aí. Fedor, gente. Os caras não... Ah, não tá muito diferente aí. Ela costuma vomitar nos outros. O que ela vai virar de vomitar nela mesma? Pior é que não é ela mais. Ela vomita, cara. Tá aí boiando, assim. Eu vomito e eu faço um ondinho, assim, pra ir em direção do vulgar. Sai. Tomem cuidado com ela. A gente não sabe a extensão dos seus poderes. Lens dela. Bem, ela está cega. A gente sabe que ela está cega. Olha, eu vou andando. Eu sabia que o Tori estava aqui. Peppa, rola o Will. Ah, é droga. Poxa, não é nem no meu turno isso. Pelo menos é o Will, Peppa. Desculpa, fortitude. Desculpa. Ah, é droga. Boa. Passou, cara. O Peppa está acostumado com esse negócio de fedor, cara. Quando você andava em meio aos campos de batalha, pegando o nicho das pessoas que estava lá, você sentia cheiros muito perigos do que esse, cara. Esse cara fede, mas um corpo que morreu há quatro dias atrás, e não foi cuidado faz demais, porque o destapos queimado. Uhum. Você pensa assim, hum, comidinha da mamãe, quando a gente fez essa criatura. Beleza, e eu mordo o anão. Sua CA, não? 27. Beleza. Quando eu estou cego, eu perco o ataque? Acho que perde. Perde. Você ganha cover, total core. Eu acho que blinded perde dois no ataque. Isso eu sei. Tem o cover ainda, mas eu não sei se estar cego faz o que eu perca por onde ataque. Blinded. Ah, você tem menos dois em ataque e perde sua destreza no CA. Tem menos quatro em penalidade de destreza e... Eu perco o ataque? Peraí, onde? Não, calma. Falei que você tem menos dois em penalidade de arma class. Menos dois em destreza e perde sua destreza no CA. Você tem menos quatro em teste de força e destreza. Todos os checks relativos à visão automaticamente falham. Tá, então eu não perco o ataque. Então eu não perco o ataque. Beleza, alto ou baixo, Tordek? Baixo. Pedi pro chat aqui. Alto ou baixo, pra ver se eu pego ou não o anão. Então ele vai andando por cima de você. Uff! Uff, essa broca é enorme, assim. Você vê aquele cheiro saindo. O Lucas te salvou, cara. O cara, na verdade é ele que perde, né? Na verdade, não é esse que perde. O cara pediu alto, mas acertou. Pediu alto e acertou o cara do stream. Aí, cara, ele bordeu, eu sei que ele mandou do seu lado, cara. Você ficou muito pouco, ele não tinha engafunhou com a boca dele. Ficou muito pouco. Sua vez, Tordek. Ah. Eu vou entrar em modo do full defesa, né? Ganhar uns bônus aqui, porque o bicho é pequenininho. Ah, eu tô preocupado com ele também. Não full defesa, é defensive stance lá do... Do especial do Stunny Lord. É um anão, pula no chão, levanta o escudo, assim. E fala, vem, vem, monte de lixo. Vem, seu lixo. Vamos pra ele. Isso, o ataque. Vamos lá. Você está batendo com qual arma, Tordek? Na verdade, eu tô batendo com o Spear ainda. Eu não peguei o martelo por causa da penalidade de cair embaixo da água. Eu tô 100% com o Spear. Caralho, esse bicho ia ser desgraçado de sorte contra vocês. Cara, você enfia o seu Spear nele. Cara, você enfia. Você até sente enfiando, você tomou um 20. Quando você tira, cara, ele completamente se refaz, assim. Aquela massa de suave se junta. Nossa, isso é... Aí você bate com o seu escudo, dá uma amassada nele. Tipo, bate uma gelatina, daqui a flanechida, e volta ao normal depois. Não tomou nada de dano. É, foi um jeito que o escudo não é pouco efetivo. Eu nem vou tentar dar dano que o smartphone faz. Nada de dano. Só vez, Lorde. Nem o Spear? Nem o Spear. Caramba, eu fui um crítico. Então. Pois é, tá faltando a quinta de crescimento de vocês aí. Sua vez, Lorde. Vocês estão no escuro com o bicho. Vocês não sabem o que ele faz. Eu acho que eu vomito, eu não sei. Ah, é verdade, você está vomitando, né? Ah, então. Na verdade, acho que foi um turno só, pelo menos. Era um turno só, não era? Sim, sim. É, é esse turno aqui. Ah, era um turno mais um, então. Prefiro, posso ajudar o Lorde? Não ajuda muito. Não ajuda muito. Tipo, o cheiro dele é muito mais forte. Muito mais forte. Ah, você falou... A cara não ajuda. Tomem cuidado com ele! E dou mais uma cuspida, ó. Ah, mais uma vomitada. Sua vez, cara. Meu único dado alto é o bicho imune, velho. Então. Eu vou seguir o conselho do Lorde e vou cuspir nele também. O Lorde já está fazendo isso mesmo, né? Hum. Cara, vocês vão ficar tão tristes com o bicho que eu dou uma opção. Eu vou mostrar pra vocês. Você gospe nele, tepa. Você acerta bem pra caralho, sabe? Você dá aquela catarrada que deixou a Ember com inveja agora. Ah, eu vou... Eu posso tentar dar uma ideia pro pessoal? Cara, parece que o seu gospe meio que se juntou no corpo dele, assim, cara. Ah, ele recuperou. Tipo, fez nada. Ah, talvez... Talvez a eletricidade! Avarinha! 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 Vocês chegaram! Ah, Caio. Posso fazer outro teste pra tentar descobrir o que ela é? Não. É teste de conhecimento, você sabe ou você não sabe. É um pouco... Você não tá numa prova que você tá chutando. E por algum motivo você acerta. É uma vez na vida e uma vez na morte, cara. Ou, basicamente. Vou tacar aqui, velho. Vou tacar ele aqui. Beleza. Um A, né? Vamos ver o que a gente consegue. Beleza. Você deve ter acertado, porque eu tô com... Sei, ah, eu perco por conta do caralho. Tô jogando uns arrotos de coisa muito louca ali. Porque ele tá com penalidade e vou tô cego. Acertou, tranquilo. O seu dano é de corte, né? É, metade. Não é com o dano. Mas, cara, o seu dano funcionou. Certo? É metade ainda, porque ele é debaixo d'água, mas funcionou. Hummm... Nossa, pfff! Você faz um corte, assim, nele. Você viu sair, assim... Uma... Você tem um slice de lâmina. Deixa eu botar uma geleia, sabe? Uma geleinha. Uma... Uma gelatina. Você faz um corte, assim. Buf! Sai aquela gelatina de lixo útero, assim. Buf! Na água. Tendo uma bolinha, assim. Buf! Burruga! Ember. Você tá vomitando aí, mas você pode... Você tá vomitando aí. E você pode, se quiser, tentar saber o que é. É ação livre? Sei lá. Ah! Beleza. Então vamo ver o que que esse... Vamo ver o que que o Globster é. Globster, o que é você? Qual é o balinhês com ele? Cara, quem sabe que essa criatura é essa? Vocês nunca viram lá, rapaz. Não sei. É difícil... Saber quando a gente tá vomitando. Eu acho que é 18. Não é tão alto, assim. A gente tá muito alto mesmo. 50% pra mim. Eu tenho 8 de Dante Jr. Tá, senão... Nossa, né? Eu tinha 12 pra mim. Bem mais de 50%. Beleza. Tá, emberta. Eu não sei o que é isso. Agora ela com a candida de ontem pra fora. Que é o almoço de depois. E eu continuo fazendo ondinha pra ir em direção ao Hogan. Em vez dele... Ahn... Shhh... Olha, eu vou continuar mordando quando eu tava mordando antes. Você se moveu, Tordak? Não. Morreu. Ele entrou em posição defensiva, acho. Foi o bicho que veio até em mim. É... Não, é que eu tava jurando que você tava aqui antes. Mas, cara... Tipo... Aquela... Aquela hora eu falei pra caramba que você tá, viu? A pessoa de você, assim, com a boca dele... Ahn... Você tá levando seu escuro, cara. É... Como se fosse segurando uma enxurrada de lixo, sabe? De água, fete, dentro da sua direção. Você segura, você tá caindo pelos lados... Mas ele não te alcança. Ahn... Deixa eu ver se eu volto a enxergar. Peraí. Minha ser atualmente agora é 29. Quanto é desse negócio, Peppa? 20. Ele voltou a enxergar. Ele... Depois disso ele volta a enxergar e... O que é isso? Não é bom. Uhum... Sua vez, Tordak. Ah... Eu... Não sei nem se eu consigo... Cara, eu vou tentar algo meio impossível. Eu vou tentar dar um burrush nele pra... Enfiar ele na... Naquela... Naquele corredor ali. Pelo menos ele não consegue ir pra cima dos meus amigos. Manda mala. Corajoso, corajoso. Já que meus ataques não funcionam... Ahn... Rush... Eu sei que ele é enorme e tal, mas... É isso. Cai. E sai por cano. Você pega o escudo, cara. Vai nadando e por cano. Ahn... Ahn... Jogando ele pra trás. Ahn... Eu posso jogar ele... Tem um áudio de fundo aí, gente. Tem um áudio de fundo aí, gente. Ahn... É o Gnomo. Gnomo? Gnomo, se muta aí, cara. Que que foi eu? Mas eu não tô fazendo nada, cara. Eu não sei. Falaram que eu não sei. Não, parecia que era da... De lá, tá ligado. Tava um áudio muito louco aí, no fundo. Não, pior que tipo, meu celular tá desligado, tá... Eu não tô fazendo nada, eu tava ligado no... No coisa. Bem, voltando aqui. Tordek, você pega o escudo assim, vem empurrando ali pra trás com muita força. Ahn... Ahn... Por ninguém que pareça, ela é realmente leve. Imagina o que pareça, mas ela é leve. Puff. Joga ali pra trás. Ele vai dois quadrados pra trás. Beleza. Você pode ir junto ou não, se você quiser. Ah, eu vou. Deixa ele ali. Deixa ele aqui. E o Adão vai lá e... Empurra ele, tá enfiando o lixo pelo buraquinho, velho. Eluard, rola... Você pode andar se quiser, mas fica na área e se rola a fronteira de novo. Pera aí pra pôr você, tá? O que você quer fazer? Ahn... Esse negócio parece ser muito difícil. Gente... O choro é bem forte, cara. Bem forte. Eu tô até olhando aqui se tem alguma coisa. Realmente não tem nada. Então, tipo... Ah, eu vou tentar de novo. Vamos lá. Beleza. Você age, depois tudo se fala de novo. Pode agir. Tá, eu vou lá pra perto do Torre daqui. Tô tentando segurar o vômito ou o que quer que seja. Agora foi do outro lado. Você passou... Você passou... Cara, não tem mais o que botar pra fora aí. Sabe que você vomita bastante pra se sentir bem depois daquilo? Você vomita tudo que você tinha e agora tá se sentir bem. Desculpa a demora! E... já chego... Vamos tentar, vai ter que ser. Tento bater com ele com a Rapper. Deixa eu ver se consigo fazer alguma coisa. Tento bater com a Rapper. Cara, e você enfia Rapper nele assim... Cara, ele parece no olho dele. Só uma... Mas quando você tira Rapper... Cara, ele fecha completamente. Bom... Só uma dúvida... Prefeito... De coisa... Esse crítico é um crítico confirmado, tipo... Mas que não tenha causado dano. Só pra saber se recupera o penache ou não. Eu acho que não confirmou não. Com a questão de CA. Tá. Peppa! Sua vez. Não tem muita coisa que eu posso fazer não. Exceto isso. Marinha de lá. Mas não tá comigo, tá com a Ember. Droga! A Ember tá vomitando. A Ember tá usando a varinha pra contra a garganta dela. Pra vomitar mais. Aaaaah! Tem esse momento que sabe ficar lá. Eu consigo chegar até a Ember pedir a varinha? Cara, você consegue? Ember! Me passa varinha! Me passa varinha! Me passa varinha! Então você vai atrasar pra gente junto com a Ember. A Ember te passa varinha na noção dela. Huggers. Sua vez. O meu Hull Wind tá muito bosta, velho. Tá demorando demais. Tem como... Pelo que eu lembro do mapa. É... Dá pra eu ficar tipo nadando pra cima do... Do... Ricardo? Eu só vou ficar atrás dele, né? Por causa da minha arma que eu alcance. Ficar em cima dele. E se puder rolar o ataque aqui pra mim. Porque eu tô no loading do Hull Wind. Então você vai na dano. Fica tipo... Isso é o Ricardo. Que eu tô da grande. Não dá pra atacar de boa. E você bate com só Fall Shard. Um Power Attack. Uhum. Você vai um 15, cara. Você bate na criatura assim. Só que a... Ela é dura, assim. Tipo... É uma crosta muito durecida de sujeira. Não consegue enfiar o corte. Ela não faz nada. Beleza. Bem. A Amber passa a Wand pro Peppa. E vomita. Peppa, a Wand tá foca metada, tá? Ela passa assim... Vumitando na Wand que eu tô te passando na Wand. Eu chacoalho um pouquinho na água. Eu tenho que andar pro lado pra não pegar a galera, né? Sim. Qual que é a dificuldade pra usar essa Wand? Se você tiver magia na parte de magias, que é o caso, né? Se é um wizard nenhuma, é só usar. Ah, tá. Só usar? Então tá. Então... Tô acordando dela. É... 5x6, né? Porque é de nível mínimo. Então você aponta pra criatura lá e dispara aquele raio de energia lá. Você tiver ponta da Wand pra frente, né? Ela parece que começa a juntar carga na ponta da Wand. E dispara assim, então é um trovão dela. Dá aquela distática na barba do anão. É. Já rolei, né? 9 de dano. Beleza. Cara, parece que parte do dano é aterrado, mas ainda machucou. É a vez... É a vez dele. Já tenho alcance. Deixa eu ver. Peor que não. Ah, mas... Eu vou nado pra cima. Você vê aquela coisa andando assim pra ficar na altura do costela e voando na direção dele. Não, cara. É, costela. Como é que eu faço isso? Não sei se eu faço não. Não sei se você tem inteligência pra isso. Não, não tenho. Eu vou atacar o Ricardo. Isso aí. Inteligência é nula. Não tenho inteligência. 21, te pega, Ricardo. Deu? 29, você é atualmente. Nossa. Cara, você tá vendo o anão com aquele escudão, assim, aquela onda de você entrando em gonfalo, mas o anão bloqueando, porque ele pode, assim, tá impossível ele chegar no anão. O anão é... Eu acho que eu só pego ele com 19, no dado. Só vez, Tordak. Olha, meus ataques não nem fazem efeito. Acho que eu vou prestar ajuda aí. Beleza. Prestando ajuda pro Hogar. Então, qual o ataque? DC-10. Ah, vou rolar um ataque, não que tá mais fácil. Então, vocês veem o anão dando uma maciada, assim, um pedaço do bicho com o martelo dele. O negócio fica balançando, assim, de maneira que reduzir resistência na pele da criatura. Ah, isso pode bater. Eluard. Ah, vou dar um full ataque nela. Fazer o que? Fala, desculpa. Vou dar um full ataque nela, quero ver se você consegue pelo menos recuperar a penache com essa coisa. Beleza, vai lá. É, Caio, você achou que estava muito distinto, mas eu vou montar o Rafael, cara. E você começa a cutucar a criatura, tchuf, 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 cara, nada, não faz nada. Aparentemente, pelo que vocês conseguiram estudar até agora, ela é imune à perforação. Aham. Mas, uma dúvida, tipo, se eu tivesse dado um crítico confirmado, isso seria considerado como um acerto confirmado? Eu acho assim. Interessante. Suavei isso, Fogar. Suavei isso, Fogar. Opa! Atacando e tem árvore. Mas e o Precision Damage, não entra? Não, porque ainda é perforação. Aumenta seu dano, mas se for do corte, vira corte, se for contusão. Mas, cara, você tá batendo nele, mas a pele dele tá dura, você vai me atrapa, ele é muito difícil acertar essa criatura. Ele tem mais de 20, esse ano. Tem. Com certeza. Amber, mais um do mitano. Acho que é o último, depois a gente pode falar alguma coisa. Peppa. Dá 5 desses que você esteja dando nela aí. Então, novamente, você aponta a sua varinha ali pra criatura. E começa a juntar aquela energia elétrica nela. Você causou 1 de dano nela. Nossa. Uau. Caramba. Você tá dando umas moscadinhas nela, assim, de leve. Cara, eu não falei que eu pensei no gastar isso aí. Né? Agora eu roubo bem, até que compensa agora, cara. Agora foi horrível. Bem, eu novamente tento alfinhar um anão. Uma hora eu rola um 19 aqui, não foi dessa vez. Vale... Nada. Tor deck. Não tem nenhum item que me ajude, tem nada que me ajude. Vamos maciados de novo. Ah, com quem ficou aquela faca super zica? A Daga? É. Lá. Deve estar no saco mais. Eu usei errado, Kai. Usei por hoje. É esse daqui. A Daga é perfuração e corte. Ah, então. Ela funcionaria. Pega ela aí. Usa ela então, Fael. Porra. Eu não consigo. O meu... Finesse é só com Rappi. Ah, mas ainda assim é um dano de corte. Eu não vou acertar, eu vou ter menos 2 pra atacar ela. Pera aí, rapidão. Pera aí. Beleza. Se você der mais ela na carne aí. O... Tor deck. Mas o Finesse... Ela não é Light ou Apple? É Eluard, sua vez. É, mas o meu Finesse é específico pra Rappi. Ah, é o da classe. É. É um Spired Blade. Tá bom, é... Vamo lá. Vou tentar recuperar a Penash. Pelo menos tenho que ganhar alguma coisa com essa história. Aparentemente ela não tá sendo um inimigo muito problemático no sentido de a gente tá prejudicando muita gente. Apesar de a gente também não conseguir. Você não pode dar aid? Acertou. Recuperou alguma coisa? Recuperou. Meu Deus. Eu só... Eu só quero rolar um 19, gente. Um 19 eu tô feliz. Um 19 eu engulo o anão. Sua vez, Fogger. Vamo lá. Batendo na criatura de novo. Já preparou um gris pra atacar o anão, Pepo. Você dá aid na CA do anão? Pra evitar que ele seja engolido. Não sei quanto que é a CA do anão. Confirmou. Confirmou? Essa vai doer. Essa vai doer bastante. 52. Caralho. Dividir por 2, né? Por causa do... 26. Cara, você dá um golpe bonito na criatura. E você tira uma lascona dela bem grande assim. Agora tá falando na minha língua. Amber. Você parou de vomitar. Aê. Se ficar na área, você tem que fazer um teste de novo depois. Porra. Depois. Depois. Então agora eu dou um Evil Eye. pra ele. Eu vou tirar ataque. Cara. Beleza. Pra ele não engolir o anão. Então você olha feio pra ele assim. Tenta tirar o ataque dele. Mas o dele é... Acho que tem um ligamento defect. Eu vou confirmar aqui pra você que eu também não sei. Não vai tomar no cu. Dão fazer pra trás. Não. Ele não... Ele falou que ele não tem inteligência. Provavelmente ele não deve ser... afetado. Ahn... Deixa eu ver aqui. Trades. O maior problema dele é todas as resistências que ele tem. Ele era imune... Ele era imune... Ele era cego, gente. Ele tinha sem olhinho, mas ele era cego. O desenho não ajudou muito. Agora que eu vi aqui a strike dele. Agora já foi. É... Olho de enfeite, né? Uhum. É... Ele é Mind Effect. Ele é imune? Ele é uma Uzi, gente. É uma Uzi? É. Dessa metadeira da galera. Dada, 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 dada. Não, eu dou um passeio pra trás. É... É... Ivan Guzzi. Ele quer dominar... A merda dos anjos. Sua vez, Peppa. Com minha ação de movimento... Não, não... Não, por enquanto não. Eu vou... Tentar uma abordagem diferente com essa criatura. Magic missile. Cara, e você olha pra criatura... Conjura umas palavras arcanas, mexe as mãos no ar, assim... Com pequenos torpedinhos feitos de energia mágica na sua mão. E você lança nela. E causa 11 de dano. 12 de dano. E... Aquela grita de dor, assim... Foi o maior dano que eu causei nela. Vez dela, ela tenta engolfar o... Ah não, de novo. Vai, 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 dado, vai, dado. Não. Não consegui tirar o meu 19. Só vez, Tordech. Gostando ajuda assistente ao costela. Vai, costela. Vai, costela. Vai, costela. Eu tô tentando. Eu tô tentando a carne dela pra você bater mais. Eluard. Dúvida. Ahn... Dá pra desmoralizar uma criatura mais nisso? Não. Eu não tenho. Ela ficou minha medo. Ok. Ahn... Tá, eu vou... Preparação. Se a criatura tentar atacar o todo, é que eu vou tentar dar perda. Dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso? Não sei. Acho que... Tem pra dar ajuda pra ele. Não sei se dá. Mas sério, eu acho que não. Tá. Beleza. Eu tô tentando dar uma seguida. Beleza. Sua vez, Hogar. Vamo lá. Cê acertou... E causou... 23 de dano pra metade. Foi 11. Cê causou a mesma forma que o Magic me saiu do Peppa. Puff. Pra outra lá. Cara, ele tá começando a ficar despedaçado. Vários cortes. Ele tá começando a... Talvez... Cê acha que vai quebrar eventualmente a consistência da criatura e vai destruir ela. Eventualmente. Tá quase lá. Falta pouco. Falta pouco, galera. Vamo lá. Amber. Eu olho pra ele. Olho de novo. Ah, é. O que eu não marquei é distante da porra da Maivia. Qual magia que é? É, touch. É. Ah não, é close. Close dá pra pegar de boa nesse nível que cê tá. 25 mais 15, né? Uhum. Vai dar 40. Então eu pego assim. Pego um pouco de água que tá ao redor de mim assim. Congelo ela na minha mão. Faço uma bola de neve. Taco nele. Snowball. Cara, eu não sei porquê. Mas eu acho que a gente já tá crescendo nesse lugar. Que foi uma das melhores coisas que eu fiz, né? Sim. Com certeza. Cadê o dano? Ou é 5d6 de dano, né? 5d6 barra é 5d6. Faz um roll de fortitude ou você tá staggered. 24 de dano. Caralho, foi bom, hein? Caralho. 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 assim, parece que tá construindo bem menos, assim, Stegred, né, Fortitude ou Stegred? Stegred. Sou Stegred. Então, falhou, tá meio congelando, assim, bro, muito devagar. Stegred eu tenho uma ação só, né, eu vou botar aqui, né? Ah, não lembro. Não lembro, acho que não. Eu acho que é isso, Peppa, sua vez. E já que isso foi o melhor que eu consegui fazer, beleza, e o Peppa começa a conjurar palavras arcanas, parecem aqueles tropejinhos de magia que rapidamente surgem assim, rodando um pouco, são disparadas ao mesmo tempo, chega uma exploda em ele, e quando exploda ele dá um minuto, cara, todo esse lixo que tá concentrado dentro dele, pede, como se fosse uma película em volta dele que mantinha esse lixo unido, sabe? Se desfaz da película e a criatura se desmonta no chão, tipo, isso fora um balão só que cheio de cocô dentro. eu acho que bicho nojento, cara. E eu... Ainda bem que a Dora não tava aqui. Eu fico entre a criatura nojenta e o vómito da Inger. Ah, ele ia morrer na bola de neve, cara, tô triste. Eu achei que ele fosse fraco a rígono que você use. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ah, não, não tem problema, eu confio em você. É mais que eu achei mesmo, preconceito contra slime, tá? Ó, ele é imune a ácido, abógeno e piercing, tem um negócio de use, né, que é imune de effect, umas caras de coisa lá, e resisti com os de 10 e a cidade de 10. Só isso? Só isso, só fogo pegava a ilha assim de boa, fogo era embaixo da água, exatamente. Não, o cara que fez a dungeon, cara, basicamente... Foi muito filho da puta. Não, o cara que fez a dungeon, eu sei até o nome dele, Marquês de Sade. Ah, é, já sabe, as macumbas aí. Ele já pega, tipo, o único dano que passa nele é um dano que é dividido pela metade pra que a gente tá embaixo d'água. Tipo... Uhum. Ups. Beleza. Gente, vocês tão aí? Huffles com ketchup é muito bom. Fodeu ketchup. Não me deforme não. É daqui, pera. Ah... Tá, tipo... Parece que tem mais alguma coisa na sala, tipo, essa foi a única coisa que tava se movendo por aqui. Aparei gente, sim. Antes pra dispersar um pouquinho do lixo, depois eu entro no buraco. Antes de vocês serem completamente interrompidos pela criatura, vocês tão vendo que tinha umas válvulas aí, né, e cada válvula tinha um anel de metal, né, parecia que vocês pegaram lá do carinha, lá naquela sala do... Do scan. E tá faltando uma. Tipo... Vocês... Tinha pego. Vocês fazem essa inteligência aí desse ser zero e percebem que acham que... Deve ser dali. Isso é não. E o que que acontece se a gente encaixar ele ali? Você quer fazer? Eu não. Ah... Dá pra tentar o knowledge, sei lá... Engenharia. Desable device e etc. Dá pra examinar o negócio, se vocês quiserem. Tentando. 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 Eu vou te dar um negócio aí? É, eu fui muito dependado, né? Não. Cês correndo assim... Vocês acham que que é uma... Vai lá, 미�anna. Salve. Peraí. Os dados hoje estão uma merda. Sim... O monstro... O monstro é uma merda. O monstro pegou os dados. Ah, acho que deu em. Beleza... Ember. Você percebe que esses anéis aí que estão conectados na máquina Eles estão soltando uma fraca aura de transformação E você acha que todo esse conjunto aí de equipamentos Era usado pra operar, tem uma máquina na frente né Que é usada pra tirar a água daqui, transformar Nossa Transformar essa região cheia de água na região com ar Então pra faltar a funcionar esse equipamento precisa ter esse anel de volta Você não tem que gastar um tempo ainda pra conseguir fazer ele funcionar Ligar uns cabos aqui, uns cabos ali e tal Mas precisa desse anel pra funcionar, pra você preparar esse anel já A gente já tem o anel? Já, é aquela coisa agravinha Bom, já coloquei ali de uma vez então Quem tá com o anel? É um anel gigante cara, é um anel enorme, é um anel anel Uma argola assim enorme de tamanho Tá, mas quem que tá com ele? Pelo tamanho do Hougar Então eu pego o anel do Hougar Calma lá, amanhã é assim também cara Com carinho aí Eu pego com carinho o anel do Hougar Que anel largo esse senhor né velho Vou pagar um jantar depois ainda Anel largo viu Tá precisando apertar esse anel aí, bota o anel no lugar Beleza, tudo bem que nada acontece Cês ainda precisam ativar o equipamento e tal Porque cabe quebrado, mas já tá aí Ok Ah, achei que a gente já ia matar o Abolet sem ar Bom, eu vou entrar aqui na sala Porque parece que tem alguma coisinha aqui É só um lugar vazio Não tem passagens secretas, etc Não sei Tô passando ao redor A gente tava procurando coisas Ó, as paredes dessa caverna inundada Estão encrustadas com sujeira e lama Há um terrível monte de lama Há um terrível monte de lama, ossos e outros ejetos Faticado Ficarei meio cansado Beleza Tá Mais nada, né? Mais nada Ok Melhor a gente voltar, não tem mais nada por aqui Vou sair dessa forma aqui defensiva Ah, das coisas que a gente viu na caverna até agora, na dungeon Tipo, só tem um local que a gente não foi Que é o lado esquerdo aqui agora Ou tem outros lugares? Cês não examinar naquela caverna gigantesca Lá onde teve aquele combate com as outras montadas Inteira Cês só olharam ela e viram a entrada Outras montadas? É, no jogo anterior que tinha uns montados à montada Tinha uns cavalo marinho lá Ah, tá, sei Na entrada, basicamente É Não tem um pier lá, basicamente Eles vão examinar que é o local exatamente Eles mentiram O lugar é grande, eles ficam pro lado Tá, beleza Pronto, a teoria só tem pra cá agora, né? É, a gente tá indo pra esquerda aqui agora Tipo, o mesmo esquema de sempre Tô aqui na frente, eu logo atrás E logo protegendo o pessoal É, aqui dá pra ficar andando um do lado do outro Aqui é grande Calma, deixa eu escrever Calma, volta Olha, eu vejo um nome Vem aqui no pintinho, ó Eu vejo tudo Eu não gostei do que eu vi Tipo Tá sem iluminação? Ou a iluminação tá gigante? Ou é o autor? Devo ser o autor daqui O chão O chão desta grande câmera inundada Despenca em um poço semelhante a uma tigela Enquanto o teto é coberto densamente por filetes de algas Sedimentos e sujeira rodam vagrosamente na água Levado por fluxos de correntes Que se tornam ligeiramente mais fortes Próximos dois túneis Próximos dois túneis a oeste Assim que vocês entram aqui na caverna Assim que vocês entram aqui na caverna Ele olha pra vocês assim Eu Curioso Manda coisa mesmo Assim que a gente entra na caverna Eu olho pra ele e grito a palavra Você vai gritar a palavra? Eu vou Então grite a palavra Eu não lembro a palavra É, nome dele Shurshgut Silêncio Shurshgut Silêncio Ele grita de dor Ele começa a tremer assim Eu ia conversar com vocês Seus filhos da puta Agora eu não vou mais Além disso aqui Porra, mano Era pra eu ter ficado em silêncio Caralho Ela ficou Não deixou nenhum cara falar Pois é Você me perdoa a gente, cara? Fazer querer A gente achava que você ia atacar a gente A energia é você, Lord Acho que ele ia atacar a gente De qualquer forma A gente só pulou A prévia Você cortou o filminho, basicamente O Peppa apertou espaço na hora do filminho Tá, tipo Ok, eu vou dar um double move pra cá Que eu acho que é o máximo que o torre daqui consegue se mover também E eu vou... É, eu venho pra cá Eu não quero muito pra frente Eu não quero muito pra frente do pessoal não Tua vez, sugar Ah, vamos lá né, andar 40 até O que que era essa criatura mesmo que a gente conseguiu ver? Era um demônio afogado Drowned devil Tinha as fraquezas, coisa dele? De demônio normal De diabo né E a unidade mais forte dele é que ele conseguiu afogar as pessoas só de olhar pra elas Vou ficar fechando o olho Ele tem que olhar, não você Seis Olá Rolar aqui um knowledge, né, de leves Uhum Planes, né Isso E aí? Bem, ele é um demônio afogador, né Ele tem a habilidade de fazer as pessoas afogarem só de olhar pra elas E em volta dele tem uma aura que deixa tudo mais pesado Como se tudo em volta dele fosse mais pesado Então se, por exemplo, uma pessoa de amaldura pesada Se a pessoa não consegue mais andar Amaldura puxa tanto lá pra baixo que a pessoa não se move mais Pra afogar as pessoas mesmo, sabe? Gente, cuidado Resistências Não é mais diabo Ah, não lembro qual o que é, cara Ah, imune a fogo, imune a poison, resistência ácido, cold, respire resistance, IDR Chato pra caralho E aí, meu, tem algo que a gente precisa se preocupar O demônio Algo que ele faz Tem um demônio na sua trem Além disso Os ataques dele Alguma coisa de especial que ele sabe fazer, além de bater Afogar vocês só olhando Isso a gente assume A gente tá respirando E a outra coisa O pai falou da última vez Que a nossa magia não para isso Ah tá, não vou saber E outra coisa Ao redor dele as coisas ficam mais pesadas Beleza, eu tô comendo os quadros de todos os testes pra dar a dor que eu tô sentindo, viu gente? Tá com uma dor muito intensa nesse momento Com toda palavra mágica Vai fazer alguma coisa, Ember? Sai tacando os magia tudo Eu vou começar a dar inline de person no hogar, então Beleza, você começa com o Jabalosa da Cana, que a gente é o hogar grandão Peraí, qual que é? Peraí, deixa eu ver a distância dessa porra Ah, vamos assistir É nível 1 ou nível 2 no red person? Dois, né? Não, é nível 1 Beleza Tordek Oi Não, é 40 feet Então é a distância ideal dele Não, mas anda, né? Porque eu vou andar Esse é o máximo que eu ando no coração Ando 40 Vamos dar 40 pra esse rodinho Você vai nadando, buf, buf, graça uma criatura Mentira, Caio Eu não vou dar inline de person não De fit Não, vou, filho Tá bom Então você deu e vai dar inline de person Sua vez, Peppa Hum Eu vou me aproximar Enquanto eu me aproximo eu grito Xuxugote, silêncio Eu vou gritar isso todo turno Pra garantir esse bônus Pra gente, beleza? Beleza É, o problema é que Ah, não tem spell resistance Glitter Dust nele Beleza Ele não pode ver, ele não pode afogar É importante isso Então você começa a conjurar Palavras arcanas Levanta a mão pra cima Começa a surgir uma bola de purpurida Na sua mão Assim, você atira a bola nele E ela explode Puff Eu falei que eu errei E ela explode Puff, puff, puff Meu Deus, que horrível Explode Explode Puff Pronto Cadê Qual que é o DC, Peppa? 20 Tem chance Tem chance Lembre-se que ele tem menos 4 em tudo Sim, isso trabalha bastante Eu passei Eu passei Eu rolei 30 menos 4 Basicamente Nossa Sim, mas eu rolei em 17 em dado Foi um número bom pra caralho Ah, tá Foi uma Beleza Ele tem 13 de Will? É É um diabo, né Bem Tem Em vez dele Que eu faço Tantas coisas pra fazer E tão poucos tempos Beleza Vamos começar com o próximo Essas coisas que ele tem pra fazer Ele tem menos 4 coisas pra fazer Porque é menos 4 em tudo Ele vai andando pra cá, cara Quando ele chegar nessa distância aqui O Tony tá nadando na água Assim, quando ele pode Quando ele chegar aqui, cara Eu ando hoje que não consigo mais nadar Ele é tragado pra baixo na água Puff Tá preso lá Ele não consegue se mexer Ele chogou no chão completamente Tá muito pesado Eita Ele é uma pedra Deixa eu ver Ele olha pra você E começa a falar Cara, começa a sair Água pela sua boca O seu pulmão Começa a se encher de água Rola a fortitude Beleza Você começa a afogar Eu vou Vou gritar pro Lord Lord, desista Vou usar Save em final O rapaz Importante essa energia Eu tô lá me debatendo Tentando respirar Eu rolo de novo? Rola de novo Tem bônus? Quando rola de novo Ou só rola de novo? Não Só rola de novo Vamos lá então Mas um 7 pode virar um 17 Dezesseis Dezesseis? Ou não Não sei Cara, ainda não Foi bom, mas É complicado essa habilidade Eu vou te cumprir água Esse pulmão tá enchendo d'água Sua vez Eu quero que eu vou contar isso comigo Tipo, eu consigo agir normalmente O que eu tenho que fazer? Por enquanto você tá agindo normalmente só Por enquanto Tá Tipo, mas o que eu tô sentindo exatamente? Tipo, eu tô prendendo a respiração Algo assim Cara, você tá tentando respirar Você ainda tem um pouco de ar No seu pulmão Mas você acha que se continuar isso No próximo turno Quando ele fizer essa habilidade de novo Você provavelmente vai Começar a afogar E a gente vai chegar A zero por cento de dívida Porque quando você desafoga Ah, eu vou pra cima dele com tudo Tipo Eu vi que ele Tá vindo pra cima de mim Eu vou tentar ir pra cima dele antes Eu vou tentar dar um charge nele Eu consigo? Consegue Vamos lá então Vou pra cima dele Beleza Você vai andando pra cima dele Quando você chega Aqui, ó Nessa parte aqui, ó Basicamente Você começa a sentir que Que isso vai ser pesado E é jogado pra baixo Assim Quanto você tem de swing, Fael? Eu não sei A magia dá alguma coisa? Dá swing speed Eu tenho pelo menos 8 Olha lá quanto você tem Pera aí Que eu vou afundar Eu tinha verificado Ninguém tinha problema Agora é que você está mais pesado Que você que tenha, sabe? Eu tenho menos 2 normalmente Porque, ó Deixa eu ver aqui Tem menos 2 normalmente Com o meu pendete adicional Que eu estou te dando Vai pra Pra menos 4 Então menos 4 mais 8 Dá quanto? 4 4 Se ainda pode até que tem Ainda consegue passar De boa Não foi um problema Beleza Eu ainda consigo O charge funcionou Eu consegui chegar nele Conseguiu Então eu vou bater nele Você vai nadando Você fica muito mais pesado Você joga pra baixo Você continua nadando forte Enfia sua rapper nele Eu não sei se eu consigo falar Porque eu estou engolindo água Mas eu vou bater nele Você consegue falar? Você está vomitando água Tem mais 2 do charge Você acertou Eu tenho RD Tá Mas RD não é Não é essas coisas Essa coisa aqui de dano É Hoggar Se eu sair Do range da magia Da Ember Ela perde a magia Ela pode que eu saiba Outra pessoa Tipo no Peppa Se ela quiser Ou você atrasa um turno É Então Vou atrasar Não velho Eu ando pra Ah não Tá Então Xuxu Got Silêncio Cara Nossa Fica de boa Aí velho Aí eu ando 1 2 3 4 5 6 Termino de castar No Hoggar Eu acho que é só Marcar que está com large persons Você agora Hoggar Sim Tá tudo desbofqueado Tudo sozinho Bonitinho E Dou um evil eye No Xuxu Goff Você está tirando o que? Vou tirar Tá difícil bater nele? Não sei Vou te ter uma resistência Primeiro Ele está comendo 4 já É difícil falar quando o Eulard Acerta com 28 Will né Qual que eu descer Eu passei Menos com o mesmo 4 Que filha da puta O Will tem bastante Eu acho que é o melhor save dele Mas tem um turno com menos 2 de Will Então Hoggar Sua vez Bom Só vou entrar aqui na frente dela Pra Tocar na televisão da Ember E Bater com a Fall Shard daqui Beleza Você bate da criatura à distância Acho que não Mas cara Você bate assim Mas ele esquiva Passa do lado Faz um movimento rápido Como se não fosse nada Sabe Thor deck Sua vez Eu consigo nadar Qual minha penalidade pra isso? Você não consegue se mover Naturalmente Simplesmente isso Sua armadura te impede de mover Ela tá muito pesada Meus braços estão Eu posso mover eles pelo menos? Pode Só de se mexer Solta pro 20 Tem como atirar com o arco debaixo d'água? Tem uma pesada absurda Mas tem Por que não? 20 sempre acontece Eu solto o escudo Eu solto o outro Que tá pesado Eu tento puxar o arco Cara Imagina essa cena Fiz isso comigo Tem um anão Travado no chão Travado De barriga no chão Assim porque não consegue nadar Ele joga O machado dele fora Pega um arco Pega uma flecha Debaixo d'água Tá pensando Assim A flecha tirando Ricardo Me rola um 20 Por favor Nunca te pedi nada Me rola um 20 Ahn Pera lá Que eu acho que Um Também pode ser bom Não Eu rolai 16 Deixa eu ver Aqui Tem que ver a distância Dos quadrados Que ele tá Sim Nossa Pera Tá É aquela regra Que eu achei que você não Posse usar Hoje Eu não revisei Essa regra Vai cair de baixo Debaixo d'água com arco Deixa eu ver Aqui O agente é Tex É menos 2 Pra cada 5 Feito de água Que eles passam Nossa senhora Menos 4 Não velho Não velho Vai dar menos 2 Só Menos 2 Só Não foi tão ruim Foi bom Na verdade Mas você errou Menos 2 Se eu senti Pra você errar Chegou a bater nele Mas chegou sem força Já sabe Por causa da água A gente bateu na pele dele E caiu no chão Peppa Tá vendo lá O Fael buscando água Eu vou andar um pouco Pra frente Pergunta Como é que chama Stinking Cloud Taparia a visão dele Por ser uma Uma neblina densa Em relação ao Fael Não Porque tá na frente dele Mas outras pessoas Assim Eu não consigo Chegar até o Fael E fazer ele ficar invisível Então Antes De qualquer coisa For o God Silêncio Se eu não falo aí Se ele só perde Só tem menos 4 Na hora que fala No turno Todos os ataques Até botar o turno Que falou Então só fez o Peppa Mas só no turno Tipo Ah eu falei Ele não teve Então tipo Foda-se Ele teve Só que não adiantou O Eluard Aguenta mais um round Pra pelo menos Se afastar dele Se ele passar no trash Sim Senão ele cai Inconsciente Eu vou precisar De um 18 Na verdade Sei lá Cara Como é que eu posso Fazer isso Você sempre pode Me matar antes É É É uma ideia É útil Não Mas é uma ideia Começar a mirar no Fael Pegar o kill Do bicho Eu vou jogar uma web Pra prender os dois Juntos E resolvem depois Eu vou tentar Fazer o stinking cloud Então pelo menos Por enquanto É o que eu posso Fazer Foi mal O Eluard De boa Cara Pra pegar Só a criatura Aqui mesmo E retorcer Para o menos Para o menos 6 Para o menos 6 dela Fazer efeito Nesse negócio Eu fui cuidadoso Eu preciso rolar 11 né Peraí Não 21 É Então eu preciso rolar 11 Aham Não 13 13 É difícil O Atrax Cara Como você consegue Eu acho que tem que desconsiderar O que você tem que desconsiderar O que você tem que desconsiderar O que você tem que desconsiderar Caramba Eu acho que tem que deixar Uma oportunidade Para novas pessoas Rolarem Cara Ele dá uma fungada Assim Tem um bicho Aqui tem que fede mais Do que isso É a vez dele Bem Eu saio da área Por razões Eu não sou burro Eu saio da área de fedor Ali E continuo usando a minha ação Ele ainda está na área de fedor Viu Ainda estou Tá Ó Eu castei Peraí Eu nada para cima Eu nada para cima Deve estar no finalzinho Da área dele Ele nada para cima Deixar a direção Aqui Digamos assim Bem Eu ainda estou Atendo com o Luar Eu continuo usando a minha ação padrão Para tentar afogar o Luar Então Cara Olhei para você assim Mais água Entrando no seu pulmão Rola fortitude Isso não gera ataque Não Isso não é uma Não Mas você deve falar Não sei Não Mentira Não faça isso não É uma forma onde é Que não fazer isso Hum Então pelo menos Você junta alguma coisa Segura um turno Então cara Eu vou encerrar o sotaque De Stinking Cloud Tenta começar A fazer Fazer o movimento Forçado Começa Atacar prep Aí na área Então já que vocês estão Fazendo isso Com o demônio Ele vai ficar É assim que funciona Mas vocês vão ver Se eu se dar Um filho de uma mãe Deixa eu ver Se eu não Quanto mais dizer melhor Eu não sei também Essa aqui Bola de fogo Essa aqui não Essa aqui é tosca Vamos ver Essa aqui Qual a diferença Qual a diferença As duas são tosca Qual a diferença De uma magia Para a outra Ah é Uma área inteira Tá Então vou fazer Uma das aqui não Bem Eu vou então Usar isso aqui Essa magia Se menos não seja toque Pode ser que seja toque Porque o toque fudeu O toque não dá para usar Qual a magia Poison Eu não faço ideia Não é uma magia Que eu uso Com muita frequência Eu não sei se ela é poison Se ela é toque Se ela não é Cara ele procura o poison Eu acho poison Nossa magia é poison Beleza Ela é toque Bem Como ela é toque Eu vou fazer diferente Eu vou simplesmente Atacar O roger Agora que eu cresci Acho que diminuiu Tá Ué Não tá tirando Nessa aqui Mas Tá 22 ainda Beleza Cara Ele te dá uma pancada Com essa mão dele Que parece uma coisa De anemona Te acerto Foi 9 de dano Dano foi fraquinho Tem que mudar o tamanho Aqui também né Caio A princípio Eu não precisaria Mas muda aí Pode ser que foi bugado É Acho que não mudou E rola Fortitude Fortitude Isso Beleza Cara Vocês estão envenenados Caramba Deixa eu ver Não não tá não Cara Você é 22 Não Errei É Foi em cima Foi em cima Então você não Não tá vendo É isso mesmo Não peraí Deixa eu ver se eu não 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 Eu já tô em dúvida Você não passou Você não passou Beleza Sua vez Eluard Você ainda tá com a água no pulmão Mas ele não tá forçando mais Porque ele não conseguiu usar o túnel dele Pra fazer isso Tá Eu vou pra cima dele Meio que Tentando respirar ainda Tipo Cambaleando um pouco E dou outro shot Né Você não vai fugir de mim E atacou ele Nossa Caramba Provavelmente não confirmou Mas Não confirmou Mas Teria doido Acertou Eu vou tentar uma coisa Swift action Demoralize Então rola isso Tentando colocar medo do demônio Cara Parabéns Tá difícil Ah Foda-se Tá falando coisas boas pra ele Eu gasto um socho Eu não acho Você vai pro céu Cara Caralho Olha isso Caramba 6, 6, 5 Escreve que você falou Aí cara Aí ele ficou com medo Você vai pro céu Cara Não importa o que você fizer comigo Você não vai sair vivo daqui Hoje criatura E eu Dou uma Paulada na cabeça dele E Vai pra baixo de novo Sei lá Quanto que é o DC desse negócio Não? O DC Do Demoralize É 10 mais HD dele Mais Wisdom Multifire Então Olha isso aqui Você rolou Você deixou ele durante 3 turnos Desmoralizado É Eu que tô afogando Ele que tá desmoralizado Continuemos assim Só vez Ember Tá Eu dou e voar E voar nele Pra manter ele sem Sem os testes de resistência Beleza Então Role aí E voar nele Caralho E voar nele E voar nele Não passei dessa vez O Fion Sentou no golo do satanás Tá Um Tá Muitos turnos aí Tá Desmoralizado Tô lendo feio pra ele Tá Complicado Essa galera Tá Dendo Gangbang No demônio É Que Ele foi mais afetado É que Ele tem mais olho E ficava Vem Tentar Vaquer de novo Os dados Não tão ajudando Cara Mas Bate A criatura Ele tá esquivando Ele parece que é muito ágil Também Tordek Olha só Voltou normal Sua armadura É que eu não tô perto dele Né Exato Ele tá muito alto Tocai Ah Muita coisa não Eu acho que uns 10 peças Não É que assim Eu quero dar uma investida De cima pra baixo Eu quero chegar em cima dele Assim que ele puxar pra baixo Eu quero Tentar fazer alguma coisa Atualmente Eu só quero Já cai com o machado pra baixo É Machida pra baixo Atualmente A única coisa que eu quero fazer É Chegar em cima dele Mas Sem entrar na área Eu vou chegar em cima dele Sem entrar na área Você vai nadando aqui Em cima dele Mas você vai entrar na área Só tá bem lá em cima dele Buf Buf Aqui em cima Bom Eu tô bem em cima dele Peppa Eu vou continuar com o plano De fazer ele se mover Dessa vez De forma mais eficiente Eficiente Aquosorb Ah é E antes que eu esqueça Qualquer coisa É Portugat Silêncio Portugat Silêncio Aquosorb Beleza Então você novamente Cria Aquela orbe De água gigantesca Agora ele tá com menos seis Cara Em reflexo ainda Menos oito Menos oito Menos oito Eu vou pra parte de cima dele Eu vou tentar dar um brush Pra baixo Como ele saiu por cima Da névoa Tentar jogar ele lá de novo Qual é o DC Peppa? 21 Eu corrigi as coisas aqui Eu rolei 20 Mas eu tenho menos oito Então Bem Então você pegou E você pegou dois Deu dano Não letal Pode causar 10 Se não Ele vai ter que ficar indo Sempre pro lado da bola Essa acho que eu passei Não Não passei Menos oito É muita coisa Eu rolei 27 Mas não foi suficiente Não Tá preso aí dentro É pra começar a conjurar Palavras arcanas E uma Cápsula de magia Começa a envolver A água em volta dele E ao fazer isso A água começa a ficar turva Descontrolada Ele Vô 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 Vez dele Ember Rola Fortitude Ele tem visão pra ela? Tem Você não tapa a visão das pessoas Droga Tá cover Mas tipo Ô Caio Só mais uma coisa Eu lembrei Eu ainda tenho direito Minha ação de movimento Não tem? Tem Põe a bola Dentro do Do fedor Você tá movendo ele Pra dentro do fedor Com a bola? Ele toma ataque de oportunidade Com isso? Não Acho que é É forçada Também Não porque ele tem cover Ah Beleza Aqui eu rolo Um fortitude Ah Ficou a descer? 21 Isso eu passei Isso eu passei Mesmo com menos 8? Oi Mesmo com menos 8 Sim Beleza Ah Bem Minha vez Então vou ter que fazer diferente Eu acho Eu vou tentar sair daqui de dentro Uhum Eu tenho que fazer um teste de força Ou escape artist Vamos ver Ou eu faço outra coisa bem diferente Foda que é Isso vai ser complicado de demônio Viu? 16 A sensação é bastante grande Eu não sei o que eu faço O que essa magia faz? Uma magia que eu não conheço Ah Ah meu Deus Faço água Faço água profana Meu Deus Que magia útil Beleza Vamos lá então Eu começo a conjurar magia na defensiva 3 Não Você não está me vendo Ah Deixa eu ver Falei isso mesmo Então Começo a conjurar magia Eu descer para fazer aqui É O nível da magia Mais 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 quanto mesmo? Mais 15 né? É Acho que é Deixa eu ver aqui Qual a O nível da magia Da última vez Você tinha falado 15 É É 15 Mais o nível da magia Beleza Essa Essa dificuldade é 22 Eu tenho menos Aqui Aqui é menor Porque não é feito de save Que eu estou fazendo Mas eu ainda tenho menos 6 Vamos lá Doze Doze Mais Eu passei Cara Ele desaparece E aparece aqui Maldito Maldito Ele é bosta Ele leva a bolha junto Não Se eu tenho transporte Peppa Cuidado E eu Eu consigo voltar Para lá No charge? Consegue Eu vou para lá No charge Então Vem até aqui E bato nele Como que está a minha situação? Tipo Eu ainda estou meio Engasgado Do ovo Já acabou Já acabou Ele tirou Ele Você Se tu da água Estou logo Embora Tá Bato nele Ah Você acertou Como eu te disse Você não vai fugir De mim Tem para todo mundo Um de cada vez Ember Sua vez Acho que ele tinha RD Não tinha É verdade Não sei se tira RD É Pronto Não é grande coisa É cinco Só Você veio teleportar Atrás do Peppa Hello Shushu Goff Você cometeu Um erro fatal Grito silêncio Shushu Goff Silêncio Antes de mais nada Vamos combinar De todo mundo Falar silêncio No turno dele Para o Caio Ficar fazendo isso Aí agora É o seguinte Caio Eu dou um passo Para cá Faço um chicote Negro Na minha mão E Plá Estralo nas costas Dele Isso é uma magia Link Lash Uma magia Sim Deixa eu só ver aqui Se ela tem coisa Você vai congerar defensiva Ou não Sim Claro O alcance é 20 feet É aquela magia Do Do Negócio Eu tava perguntando Do Shushu Goff Porque você tá a cinco Pés de distância Sim Tem Ele é large Eu vou rolar Eu vou rolar Meu concentration Eu vou rolar magia Se eu rolar magia Já sai tudo Já Já sai Acho que sai Tive que for Pra você Sai Cadê meu Link Flash Esse foi tudo direitinho Ó Concentration check Passou 27 Passou tranquilo Tem isso Pra resistir Essa coisa Ah Cadê Ah Tem E deu Tem Então você pegou Um chicote Bateu nele Tipo Ó Bateu nele O chicote desfez Maldito Esse pé Resistas Calma aí Eu dou um queco Ah Beleza Chega aí Dá uma risadinha Né Hahahaha Huger Bom Aqui Do jeito que eu tô Não tá dando certo Pra bater Então vamos ativar O coisa do Barber Raging Song Fica um pouquinho mais forte Pra poder bater E ele levanta um tambor Assim Pula um escorpião No tambor E começa a bater No tambor Com as batinhas Pá 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 No tambor Assim Você se move Ou só faz isso Só dá um passo Pula Tordek Sua vez É Perna curta Ele fugiu os meus planos Mas eu vou continuar nadando Por cima Pula Você vai Bluff Bluff Por cima dele nadando Aí Petra Sua vez Caio Se eu Usar minhas duas ações Pra trazer a bola Pra cima dele Eu tomo algum ataque De oportunidade Eu não tô conjurando Exatamente uma magia É uma ação De movimento Acho que não A ação é minha É da bola Sim, sim Não, você ganha Essa sua ação de movimento Mas acho que não A questão é que Você vai passar Passar bastante gente Pra chegar nele Essa bola Eu acho É que Eu consigo levantar ela Mas se eu conseguiria levantar Fazer ela andar Para a polícia Baixar Ela tá A 40 Do bicho Quanto que ela Ela anda A 30 Eu posso usar as minhas duas ações Como bola Ela teria um total de 60 feet Eu não sei se você consegue fazer isso num turno Peppa Pra não passar por ninguém Você tem que subir ela ali Tipo, ainda mais tem o Tordek lá em cima É mesmo, né Eu sou o menor dos problemas, cara Não tô fazendo nada Tipo, se você consegue Pelo menos o Tordek se acerta Te garanto Não, então Se você prender o Tordek Nela junto com ele O Tordek consegue bater Provavelmente Não, minhas armas estão lá embaixo Ah, droga Traz a Então eu vou trazer a bola até aqui Ah, mas meu martel Tá aqui comigo Embaixo da água Você tem que mover a bola Deixa eu dar atenção Peraí Deixa eu dar controle da bola Pronto, agora a bola É você controlar a bola Bola is yours Tá Eu vou trazer a bola até aqui Por enquanto Hum Ihhh Eu vou mostrar pra você O que é silêncio Não sei como Desculpe as palavras Do antigo mestre Mas terei removê-las De sua boca Com as minhas patas De anêmona E ele te dá um foe-ataque E ele te dá um foe-ataque Peppa Mordida Garra-garra Ele tá comendo seis Pelo menos Quanto será Peppa? Dezoito Eu errei Pelo menos um ataque Por causa das penalidades Eu falei 22 Mas com as penalidades eu errei O dano em si Não é lá essas coisas É os poison aí O problema é que Minha vida também não é lá essas coisas Foi 31 de dano? Isso Mesmo com os menos quatro? Mesmo com os menos seis Eu acho Não Mas o menos seis Não faz no dano Vai Que é o do Fael Ah O dano não Demora Lise E rola fortitude Peppa É Isso que é o problema Ele tem armadura Que cai Peppa Criatura? Sou natural Sou natural Peppa Você acabou Você tá venenado Acabou de perder dois de força Não Eu acho que eu vou começar a boiar daqui a pouco Não Beleza Eluard Isso Vamos lá Eu dou um passo de ajuste pra cá Bato nele Ficou ataque no Na criatura Manda bala Nossa Eu vejo críticos É Mas é o crítico da de um também Beleza Você não confirmou o crítico Mas acertou ele Eu acho que tem que ir ao fambor aí Calma Não fambor Mas você até se transformou com o crítico Ah Tava uma Pancada Tá o eluard batendo Tudo que pode na criatura Dando pancada Pá 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 E mais nada Caio tem reação de dano Eu tirei já Beleza Sua vez ember Ember Sai daí Fuxo Goff Silêncio Criatriz Você é a próxima E dou um kekko Pior que eu acho que eu não passei Ah acho que eu não de novo E conjuraram a defensiva Problemas com resistência Pera, eu posso entrar no check Passos 22 Você imagina que ninguém vai nível 3 É A dificuldade Passei ela Passou Ele coloca aí Que da hora Muito bom Passou Tem que pensar nada Só que eu acho Que o caster level check O problema foi Spell resistance Tudo da hora Conjura magias Dispara nele Mas bate na pele dele Se desfazem Pelo menos Minus 4 Tá contando No spell resistance Também Você não consegue sair bem Como assim Spell resistance Isso é teste Que eu faço É só enrolar É só enrolar Gente Conta os menos 4 Do que ele perde Não, não Porque eu só enrolar Se você não teste Teoricamente eu tenho É tipo a CA Basicamente Sua vez Huger Peraí Gamer Você não consegue dar um passe de ajuste Pra cá não Se você não consegue dar um passe de ajuste Percebido Percebido Não, tá Diagonal pra cima Boa, obrigado Bom, eu vou vir aqui E ataca o CAE Com o Funk Com o Evark Você já lança aqui Nessa distância? 15 Eu tô grande Você tá grande Verdade Verdade Então você vai aqui E enfia sua lança nele Ou não Caramba Rola de novo Rola de novo Caramba Esse foi o que o musgo tirou Vai tirar um 20 agora Acho que você encerrou Pelo menos Mas acertou Te causou 27 de dano Que era o dano inicial Lá Você foi bater nele Cara, com a fachade Mas você Gostou demais Assim Porque ela foi pro lado E teve um corte no braço Eu me acerto De qualquer jeito Mesmo pra não passar o MSA Sim Se você tivesse passado Seria sido um crítico Seria um crítico Ah, que gostoso Fique feliz por isso Então, né Oh, caramba O musgo quase se matou Com isso Uma vez Que é da dano Não quer receber É Essa é a ideia A vez Tornak Sai de cima Dos meus magos Dá uma investida Pra baixo Tem um burrush Pra baixo Você começa a cair Apesar de Estragada pra baixo Mas você pode bater Você ainda pode bater Eu vou dar Eu tô desarmado Vou bater Que jeito Vou dar um burrush Pra ir pra baixo Sai de perto Dos outros Martelo Não Eu teria Essa minha ação Daí eu não daria Um Daí eu só Literalmente Eu desceria Dar um rift E voltar No chão Mas você não teria Conseguido pegar o martelo Enquanto você tá se movendo Pra cá Não, é porque é Dois movimentos Ao menos que eu consiga Sactar Você consegue Sactar Durante o movimento Ah, mas eu não sei Acho que Se eu jogar ele pro chão Eu pelo menos Consego trocar Com ele Depois O torde é que Deu uma cabeçada Nele Pra ele Beleza Rola aí O CNB Vamos lá Gelobono de mais dois Pelo peso da água Tendo tragado Essa pra baixo Burrush Caramba 38 Meu CMD 38 não 42 Mais as notas Do Burrush É Não tá notado Já achei que tivesse Ah, não sei Pelo menos Tá no CMD Ao menos Você tenha Eu acho que tá notado Já deve ter Somado No ataque já Beleza Eu tinha bastante Viu Mas você passou Entendeu não Cara E você 4 por quanto A cada 5 É um quadrado a mais Eu acho que Eu tenho 37 Passou 2 Não Passou Passou 1 Nossa Só foi É Ela é Grande Forte E Parrudo E gosta de água Isso eu já ganho Um quadrado pra trás Puff Pra É Pra trás e pra Pra baixo Beleza Puff Dá uma putucada nele Beleza E você vai pro chão Eu vou pro chão de novo Eu não achei que ele tivesse tanto CMD assim Eu achei que tivesse bastante Mas não tanto Ele tem bastante Eu também não achei que tivesse não Viu Fiquei surpreso Só vê aí Peppa Ele tá lá? Ele tá um pra baixo e um pra trás E você Tá mas ele tá pra cima da gente Tá pra baixo agora Se ele tivesse no mesmo nível que vocês Agora ele tá pra baixo Então Põe a bolha nele Beleza Então agora você consegue ir tranquilamente Não tem muito segredo Tá A bolha vai ter de vovô Na direção dele Agora eu rolo Reflexos Isso Põe a bolha um pouquinho pra frente Mas não pra pegar o Tordex Só porque Se ele for parar em algum lugar Eu quero que ele fique atrás da bolha Pra poder fugir É então Beleza Então Reflexos Ah Cadê Então Reflexos Eu tenho menos oito Né É Cara eu passei Eu falei vinte do dado Nossa Não por isso Você vai Ele tem que ir então Ficar fora da área da bolha Porque se estiver Dentro da área da bolha Ele tá pego Sim No meu turno eu posso sair Eu posso me mover E sair daqui Sem tomar o ataque A oportunidade Se você dá uma parte de ajuste Você pode Não mas É que a minha ideia É que Como ele estaria fora da bolha Ele não ia me pegar Entendeu Como assim Eu preciso saber Como assim Tipo A bolha tá aqui na minha frente Certo Sim Ele não foi pego pela bolha Concorda Sim Ele se esquivou da bolha Nessa que ele se esquiva Eu consigo me mover ou não 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 existe Dá um passo de ajuste Beleza Tá fora do meu alcance Agora Vez o chuchu bot Sai Boa silencio Ah Acalou a fortitude Peppa Oh droga No caso da Desveneno Basicamente Desveneno é forte Nossa 3 Beleza Você perdeu agora Mais 4 de força Ai Você tá com quanto de força Peppa Tô com 3 Chegar a 0 Você desmaia Uhum Beleza Eu acho que Meu trabalho aqui É feito Eu fico perto Provavelmente Então eu acho que eu vou atacar a Luarte Deixa eu ver Uhum Não sei Deixa eu atacar a Luarte ou não Hummm Vou atacar a Luarte Vou atacar a Luarte Então cara Ele vai para cima de você De bate com tudo Quantos ataques estão vindo para cima de mim? É Uma mordida E duas Batidas com essas garras dele Com Com Anêmonas O que exatamente parece que machucou o Peppa Daquele jeito Tipo As duas garras É As garras com Anêmonas Tipo A mordida acertou o Peppa Com as um dano Mas foi a garra que deixou Aquela marca roxa Do braço dele Que tá crescendo Cada vez mais Eu vou tentar dar um parry Nas garras Beleza Manda bala Eu tenho menos 6 em ataque Né Menos 6 pelo menos Inclusive Eu acho que mais um turno Depois acaba meu medo Fazendo isso Esse meu último turno de medo Pode bater São dois parrys Ó Parou os dois Tranquilo Repocha Então Quanto você aceia? 25 Eu acertei a mordida Não acertei Errei tudo Então eu errei um golpe A mordida Você esquivou E os dois golpes de garra Foi na sua direção Você pegou a sua rapper E bateu nelas Assim Pegou elas pra trás Assim Ficou na água E no peito dele Com a sua rapper Talvez eu tenho que ter dado um passo de ajuste Pra pegar ele Não sei Não Não Ah então beleza Se você der um passo de ajuste É melhor que você pegar Dá pra pegar flunk Com o hogar Ah eu Fiz isso de qualquer forma Depois É que eu Achei que talvez Ele tivesse descido Talvez eu tivesse que descer também Seu dano foi bom É Até que foi Sua vez Eduardo É Vamos lá de novo Fô ataque nele É Acho que não confirmou primeiro Mas Se bem que tem o flunk também Não sei Não Não confirmou Essa dele é meio alta Mas acertou o segundo e confirmou Vou conferir um penache Gato Silêncio Caralho Nossa Cara Você bateu Pra caralho neles Você Pua Pua Saiu sangue Pra comer na vez dele Não Malditos Shushgat Silêncio Rola inteligência Ou não Você não sabe falar isso Os magos até sabem Os magos sabem É infernal Mas ao menos você sabe Infernal Quem imagina Que a Heberturan fala Eu falo Infernal eu falo Você fala Ah então beleza Pode falar Pode falar de boa Nãããããren Parem com isso Isso já é bullying Só de curiosidade Até que hora Nós vamos jogar Até que a pouco Vamos saber Se eu vou jogar ión longzinho Ou não Uma vez Chuchu Goff, sabe aquele bullying lá? Filho da puta! No meio dessas mãos de anêmo, saem dois dedinhos assim, sabe? Não! E eu vou... Deixa eu ver... Será que eu posso dar cause fear nele? Mentira. Eu vou dar um... Ele já tá quase morrendo, agora não é hora de dar isso. Eu pepá tanto nem. Caca, pepá, eu não tô em combate, eu tô meio horrendos. Mas você tira veneno? Não, mas pelo menos ele não morre por dano físico sem tomar. Eu vou... Eu vou dar outro evil eye nele e vou diminuir a seada. Então você olha feio pro senhor Chuchu Goff. Não passei. E ele tá lá, Amber, encarando ele e te dando canalidade. Hogarth, sua vez. Toma debuff aí, filha da puta. Vamos de novo, né? Pô, ganho, você tá com a sua falcaide enfiada no seu braço, você tira ela assim. Aí você pensa, aquela carta já foi. Nada de cara, pode apertar. Vamos de novo. Puta que carinha. Isso é bullying, cara. Isso é bullying. De novo. Deu um critical flamble. Tipo, aí me estuda a CA, tipo, não ajudou. 15? 15? X-Train. Você toma 1 de 4 points of tax damage. Cara, você estendeu o músculo. Ah! Hogarth, tá tudo bem aí. Não, tem nada a ver aqui. Tá uma 3 do MD3 aí. O que tá acontecendo? Você acha que... Alguma coisa com o Hogarth, cara. Você nunca viu o Hogarth. Você é tão ruim assim, sabe? Tá se acertando, cara. O Hogarth tá se batendo, né? É dano. Quanto é a 3? 3. Só vê, Stormarth. Você tá no chão. Não consegue se mexer. Eu não consigo me mexer? Nem me arrastar. Não se arrastar. A armadura, tipo... Tá... É muito pesada. Tá muito pesada. Eu te encolho, mano. Eu vou tentar pegar meu arco de novo, né? Vai. Então você pega o arco e atira no monstro. Porque ela me mordeu. Mas você errou. Bate na pele dele, cara. Mas é muito dura. Cai no chão. Peppa, rola a fortitude. Não pode ser depois do meu turno, não? Não, é no começo. É sempre no começo, na verdade, veneno. Um 20, por favor. Um 20. Não foi 20. Quase. Nossa. Beleza. Você tomou dois damage de força. Você tá com um de força. Um de força. Cara, o Peppa... Tá, tipo... Todo... Aquelas olheiras. Todo verde, assim. Ele mal... Se não fosse água, ele tava caído no chão. O peso da roupa dele... Se não fosse água, ele tava lá só meio morgado, assim. Tá muito... Cara, próximo turno, provavelmente você cai. Essa é a sua vez ainda. Tá. Peraí. O que você tá com o Peppa é um veneno? Oi? O que você tá com o Peppa é um veneno? É um veneno. Beleza. O que você tá com o Peppa é um veneno? Silêncio, primeiro. Ah! Antes de eu ir, fala pra ele, Peppa. Eu vou andar até aqui. Não. Eu vou mover... O quão alto é esse negócio aqui? Peppa, quanto você tem de sumir? Agora. Não, eu não vou me mover. Ah, tá. Alto? É. Uns 30 feet. Quão alto é o Shushugot? O Shushugot tem 10 feet. Põe a bolha em cima dele. Agora ele é obrigado a descer e enfrentar o Tordekkarakara. Se ele não sair dessa bolha, ele vai ter que enfrentar o Tordekkarakara. O Tordekkarakara. Entendi. Você tem que mover a bolha pra cima dele? É isso? Isso. Não tá em cima dele. Tá nele. Ele não tem escolha. Ou ele desce e enfrenta o Tordekkarakara que hoje fica preso na bolha. Beleza. Reflexos. Não passei dessa vez. Então rola de novo. Bem, toma o doido de dano. Pode bater. E eu rola de novo e só fica o Tangle. Eu tô com menos... Quanto? Eu tô com menos Shushugot e menos Amber. Eu tô com menos 6. Não, eu não passei. Então eu estou em Tangle pela bolha. Então... Com a segunda ação, desce a bolha. Deixa ele entre o Tordekkarakara. O Tordekkarakara que o E-Lord. Então, cara, aquela bolha traga o demônio, assim, e vai puxando ali pra baixo. Oh, não! Opa, tá aí. Explore. Em vez dele. E agora? O que fazer? Deixa eu ver... Eu não sei o que fazer. Bem, primeiramente, eu acho que eu vou fazer uma coisa muito puta da puta, já que eu tô com cover. Eu começo a conjurar uma magia. Eu tenho que fazer o teste pra ver se não vou perder a magia aqui, né, na bolha. O teste é 19. Eu tô com menos 4 de teste. Fala um D20 também, gente. Vamos pelo. Antrax não vale, hein. Olha, a gente já passa... Antrax. A gente já passa bem pequena. Antrax falou 16. Eu passei. Cara, eu começo com o Jornal Magia. Sua vez, E-Lord. O Antrax ainda tem cara de pai falar, tipo, chora. Eu tô com 0, cara. Tá errado. Então, como que você colou um 0? Cara, eu acho que logo o Estela você deve contar, hein. Eu também acho, cara. Eu queria o lado que conta, cara. Caio, ah... Ele tá conjurando uma magia? Tá. Então, se ele tomar dano, ele vai ter que passar um teste complicado. Tá, eu só vou avisar pro pessoal. Não deixei o Peppa cair! Aqui nessa bolsa tem uma poção de neutralizar veneno! E tipo... Eu vou bater nele pra tentar interromper o... O cash. Vou atacar. Não deixe o Peppa morrer! Não dá pra me escrever ou não? É pra acabar! Né? O que ele tá conjurando, Kai? Vou rolar Spellcraft. Ele tomou um crítico, cara. Confirmou? Provavelmente. Tirei. Nossa, você confirmou. Ele tá conjurando Summon Monster, Amber. Nem rolei o Spellcraft ainda. Não, você sabe. Você sabe, você conhece o Demônio. Cara, ele vai ter que passar no teste difícil. O dano foi bem alto, com crítico. 24, 31 de dano. Peraí, peraí que eu fiz errado. 21, 11, 26. Kai, eu posso parar só no primeiro ataque? E dar uma ação de movimento pro outro? É que você já rolou o ataque, você tinha falado antes, eu acho. Beleza, beleza. Então, beleza. Você bateu nele, puf, acertou. Segundo você errou, puf. É que eu achei que você poderia cancelar o ataque no meio de uma forma de action. Você tem que falar antes, né? Você já rolou os ataques ali. Entendi. Pode falar, vou cancelar o segundo ataque. E se você rolou e... Porque senão você ia falar assim, e se o segundo ataque fosse um crítico, você ia cancelar? Não, eu tenho certeza. Beleza. Cara, eu tô 1 de vida. Nesse momento. E eu tenho que fazer um teste de... Concentration. Concentration DC. Putz, eu nem sei quanto que é. É alto pra caralho. Você passa com 20. Você passa com 20. Beleza. Eu vou rolar eu mesmo, porque eu acho que tá com bug e a porcaria do negócio lá. Mas eu vou rolar aberto pra vocês. É, o bug é o Antrax rolar primeiro. É... Eu só passo com 20. Só passo com 20. Não. Então você bateu nele assim. Puff, sabe? Tava sentindo um cheiro de enxofre. Tava sentindo um ciclo de conjuração e atrás da Amber ali. Onde talvez brotasse um outro demoninho. E tava começando a surgir aquele cheiro de enxofre saindo, a água ficando mais escura. Ela dá uma bufetada na cara do bicho. Puff. Ele pega a concentração. E o circo se desfaz. Puff. Foi uma iluminação que tinha caído. Volta a ficar normal. Amber. Eu tô vendo o que que eu tenho aqui pra dar o KS. E tem mágicos. Eu não tenho médium missile, cara. Eu não tenho. Chega no meu corpo que eu tenho uma varinha. Pega a poção e dá pro Peppa, senão ele vai cair. Mas onde tá a bolsa? Tá com você a bolsa. Sim, eu vou dizer pro pessoal. Alguém vem aqui e pega o negócio. Pega, eu não chego. Alguém pega e arremessa pra outra pessoa. Eu sou o único que não move, velho. Tipo, batata quente, sei lá. Achei que não funciona, mas dá remissa na água, Fael. Ah, mas dá pra passar na mão. Eu vou... Eu vou... Eu vou bater nele aqui, cara. Deu a Dedger aqui. Vai lá. Vai lá. Eu dou um charge aqui, ó. Mas acho que esse bicho dá pra... Se dá charge, dá ataque de oportunidade, né? É... Nesse movimento que você fez... Quando você dá charge... Quando você dá charge, ele não pode atacar de oportunidade. A cara vai fundir. Ai... Eu acho que você não... Não sei se você pode ir pra aí. Você tem que alinhar... Ah, tem que ser aqui. Isso é aqui, eu acho. Onde? Aqui, ó. Mas aí ele não tá bolha? Na bolha tá só nele. Tá só nele. É que a bolha... É que a bolha não é um... O ciclo foi perfeito. Ah... Na verdade, a bolha... Eu esqueci de mover junto com ele. Vai lá. Ember, vamo lá. Calma lá. Tô relaxando ataque aqui. Acho que eu nunca fiz isso. Nem sei usar adaga assim, né? É... Dedger. Cara, aquela adaga vai causar muito dano. Será aquela daga? Sim. Não sei. Que adaga você vai bater? Pai, eu tenho uma daga comigo. É aquela? Cara, ele tem damage resist. Provavelmente sou disso. Não tem aquela regra que é minimum de dano? Eu não sei se é do 3,5. Não. 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 Ah, então foda-se. Eu tenho menos um de força. Ele tá na altura do Tordech. Na altura do post, o Tordech mata. Na altura do post, o Tordech mata. Na altura do post, o Rogue se mata. Olha o que você tá falando, véi. Eu sei então se tem outra coisa aqui. Chega no meu corpo, pega a varinha. Tem uma varinha aí, Jay. É que é capaz dele pegar e não conseguir... Ele é imune a fogo, né? Pra atacar. É. Já, boy. Na água não funciona fogo. Na verdade, eu ia ferver o sangue dele. Então, tipo... Eu suponho que a água não ia fazer a diferença. Sim. Funcionaria. Hum... Só que ele é imune a fogo, então foda-se. Porque é dano de fogo. Beleza. Posso passar, então? Cara, eu acho que ele cai no próximo turno, talvez, por causa da bolha do Peppa. Eu não sei. Posso passar? Eu quero matar ele. Eu não tenho nada pra matar essa desgraça. Posso ficar aí, tipo, paguejando. E a vez do turno do Rogan. Fala, Rogan. Não, eu vou invoar ele. Cara, eu tô com medo, Rogan. Vai lá. Ai, meu Deus. Eu tô com medo, cara. Por outro 11, eu abandono. Aê. 23, que eu tenho... Cê só é... Cê só é... Peraí. Peraí. Acertou, cara. Ali em cima. Tô aqui, ó. Eu tenho mais 4 de cover. Não, não. Peraí. Não, peraí. Acho que você errou. Decide. A bolha é da cover? A bolha é da cover. Então, você errou por causa da bolha. Então, bateu assim. Puff. Bateu na bolha. A bolha bloqueou. Porra de bolha. Tordek. Cara, a bolha que tá permitindo o Tordek bater nele. Vai, Tordek. Vamo lá. Vamo lá. Stone Strike, cara. Stone Strike. Então, cê pega o martelo. Ele vira de pedra. Pfff. Pfff. Você acerta. Pfff. Pfff. Então, cara. Cê pega o seu martelo. Cê arrastando. Aí, mal conseguindo se levantar. Pega ele. Vira pedra. Cê levanta assim. Põe pesado. Pega com a outra mão. Aaaaaaah. Grita. Põe pesado. Portoróide. Pfff. Pfff. Bah, que demonios. Dá aquela martelada no dedinho dele. Tira macelada no dedinho dele, né? Pfff. Pfff. Cê acerta cara. Pfff. Cê vê ele. Aaaaaaah. Naaaaaaaaaaaaaau. Cai. A gente acabou muito acabando. Eu ainda tô pesado ou depois que ele morreu a hora saiu? Ele ainda não morreu, sabe? Falta pouquinho, você tem que matá-lo de verdade, tá? Ele está apenas inconsciente, por enquanto. Minha preocupação é o Peppa. Peppa, rola a fortitude. Posso só dizer minhas outras palavras antes? Pode. Silêncio, eu gosto de silêncio. Ele tá dando uns espasmos. Não. Quase de novo. Beleza. Tá com um de força, né? Uhum. Tem que fazer. Ele caiu. Você caiu desmaiado. Você cai na água. Se você não respirasse na água, você começaria a morrer agora. Você respirar na água, então você só vai desmaiado mesmo. Uhum. Ah, ele caiu, tipo... Peppa! Eu dou uma corrida pra ele. Eu vou pegando ele antes dele cair de volta no fundo. Ou boiar, não sei como que vai acontecer aqui. Gente, eu ainda tô sob o efeito da hora. Vocês não se importam se eu terminar o serviço aqui, né? Não. Agora o Roger pode dar um Cudegras nele. Não sei como é. Ah, eu não quero também. Eu faço isso. Ember, ember. Quer fazer as ondas? Ah, eu quero. Eu pego a Super Adaga lá. E dou um Cudegras nele. Cara, vocês matam. Pode ser que eu não vá lá de primeira, mas depois vocês matam. Depois eu deixo alguns Cudegras. Ele fica... Crefiano a paca no corpo do demônio até ele morrer. Eu tô segurando o Peppa lá, velho. Eu pego... Eu arranco a cabeça dele e faço um chapéuzinho da hora assim. Boto na minha cabeça. Eu pego o meu arco que tá no chão. Eu vou lá, eu pego o meu escudo que tá lá no chão lá pra trás. Eu pego o meu... Minha Rapper... Rapper não. A arma do Swaggy que eu deixei lá também. Pessoal, alguém consegue fazer alguma coisa pelo Peppa? Ah... Ele ainda tá vivo, mas tipo, ele tá bem fraco. Ah... Sobre restaurar... Se for a respeito de restaurar status, eu não tenho nada. Só tenho no Leo Hands. Ah, acho que eu não tenho do Blaster Restoration. Quem tem é a Rafa. Ah, a gente precisa levar ele pra Dora. Se a gente, por acaso, entrar em combate aqui, tipo, ele vai ter perigo. Eu seguro no pé do Peppa e vou puxando ele. Tem empuxo mesmo. Ela é... Tá embaixo da água, né? Aproveita. É isso aí. Eu não sei se agora tem essa magia. Tem. Ela ganha pelo oráculo da vida. Ela troca muito coisa. Ela troca um monte de coisa. Ah, mas que Bucetovski. Que nível que é essa magia? Terceiro, acho. Terceiro ou quarta. Cara... A gente tem posição de Relapse Restoration. Se for precisar. Talvez precise. Então... Eu acho preciso. Eu acho que a gente tem como resolver isso pro Peppa, pelo menos por enquanto. E tentar neutralizar esse Veneno que ele tá aí por um tempo, pelo menos. O Veneno vai ter acabado. O Veneno vai ter seis turnos. O Veneno vai ter acabado. Então... O Veneno vai ter acabado. Hum... É uma magia de nível... Ah... Dois de Clérigo. Mas a Restoration... Eu começo a usar. Porém... Eu vou gastar um negócio de tal... Que pode ser importante mais pra frente. Ah... Toma a poção. O Demon My Pica já foi embora. Mas tem uma Bullet. Apesar que... Eu não sei se seria tão... Útil porque... Ah, caiu. Se for de dano conta como um nível a menos. De... Augury ou Divination que conta como um nível a mais. Eu consigo virar uma poção de Lesser Restoration na boca do Peppa. Sem que ele cuspa tudo na... Caramba, é muito difícil isso aí. É muito difícil. Pode fechar minha... Minha mandíbula. Considere que eu tenho zero de força. Imagina que ele é pra garrafa, cara. É... Eu ia dizer que você gasta aí, digamos assim, um minuto pra fazer isso. Pra conseguir fazer isso, você consegue. Você gasta um tempo aí nessa brincadeira. Você consegue. Poga, você encolheu, tá? Vou tirar do loot aqui. Já tirei todos os buffs daí. Cura um de quatro, Fael? Lesser Restoration. Calma que eu tenho que ter magia. Eu tô no loot. Tô, olha aqui. Eu tô com a magia aberta. É um de quatro. Peppa, você recuperou dois de força. Yeeeey. É quase como se eu tivesse inteiro. Cara... Você tá muito mal. Você tá com aquela... Aquela febre, sabe? Tipo... Terrível. Igual eu. No último jogo. Mal consegue se mexer, mas tá acordado. Tá... Tá bem. Eu agradeço. Valeu, Elord. Que é isso? Bem-vindo de volta. Thomas... A gente vai precisar de sua ajuda. É... Como isso aconteceu? Eu não sei. Aparentemente o toque da criatura te deixou bastante mal. Eu não sei o que que ela fez, mas... Talvez alguma coisa naquelas... Coisas que ela tem na mão. Tenha te causado isso. Entendi. Ó... Quanto você tem... De swing, Peppa? Atualmente. Atualmente? Devo ter menos... Quatro. Ah... Esse speed dá oito. Ainda é suficiente. Pode dar take ten. Tá de boa. Acho que a única pessoa preocupada que pode dar ruim é o Thor daqui. Porque ele tem armadura pesada. Mas fora ele... Acho que ninguém tem problema. Nem tem armadura, cara. Menos quatro. É isso, mano. Eu vou lá no Hogar. Hogar, você tá bem? O que tava acontecendo? Eu não tenho ideia do que aconteceu, cara. Eu tô muito puto com isso. Eu não acertei nada. Eu não consegui fazer nada. Cara... Não sei. Que horror. É... Eu sei. Isso aqui é a marca da minha arma. Em mim. Aquele corte no peito. Tá ligado? Poderia ser pior. Poderia ter sido um crítico. Se passa, é cair. É fácil. Cara, é que você deu sorte de ter tirado um número ruim também depois. Porque acho que seu ataque normal você te acertava fácil. Uhum. Cara... É... Vamos voltar pra cima. Eu tenho certeza que aquele demônio fez alguma coisa comigo assim. Eu... Eu sei que eu não sou uma pessoa que deveria falar isso. Mas eu acho que a bruxa deveria coletar o veneno da garra do bicho. Eu acho que não é um veneno. É umas anêmonas que tem ali. Ah, mas... Será que não dá pra coletar algumas coisas? Ok. O demônio ele vai ficar... O corpo dele vai ficar aqui ou ele vai se voltar... Ele volta de volta. Não volta de volta. Quando ele é... Tá aqui fisicamente. Ah, bom Pedro. Dá pra coletar o veneno? Eu acho que precisa de skill pra isso. Precisa de skill pra isso. Ah. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Corta a mão. Eu baixo a mão do... 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 O problema é que se você não tiver a skill set. Você pode se envenenar. Sem querer no processo. Se chegar lá. Ela fica no robo vermelho assim. Não vem porra. Tá... Eu to preocupado com outra coisa. Tipo... A gente vai deixar o corpo de um demônio aqui em baixo? Tipo... A gente precisa dar um jeito nele. É... Queimar aqui é impossível agora. Então. Não tem como banir o corpo? Nem nada. Deixa o que é. Fazer um ritual reverso... Dá pra banir. Mas tem que ter magia pra isso. Senão é difícil. Uma coisa que talvez você tenha notado ou não é que tem uma concha aqui gente, uma concha enorme aqui no fundo. Onde? Na verdade não, porque tem uma buven ali. Nossa, acho que eu nunca cheguei nessa parte do mapa ainda. É, tem alguma coisa por aqui também. Tem três túneis aí. Túnel suspeito. Ah, vou lá, tipo, vai na frente a eu todo aqui. Manda um pé pra na frente. É, então. Eu venho pro cantinho aqui e espero. Que diabos é aquela concha? Cara, aparentemente é uma concha de uma... O outro tá muito grande, é uma concha enorme. Tamanho sei lá, de um baú. Vou dar uma olhada, tipo, procurando armadilhas perto, velho. Cuidado com a armadilha. Ah, então, se isso aqui, tipo, é provavelmente uma guia de ladinos, isso não deve tá desprotegido. Cê olha, cê examina, olha com cuidado, todos os lados em cima e ali embaixo, dá uma cheirada, dá uma medida na rostra, parece que tá segura. Tá... Eu odeio meu perceptio. Eu vou tentar abrir aquilo. A gente tem que abrir com o meio de que aí. Não sei, ela tá trancada? É uma concha. É uma concha. Como que abre isso? Força? Força. Nem muita força, mas um pouco de força. Cê consegue abrir de boa. Roga, vem aqui. Se eu morrer, eu morro junto, né? Aparentemente, tipo, é só abrir. Mas, bom, eu não encontrei nada que poderia talvez dar problema pra gente, não sei. Ok. Vamo lá, vai. Até dentro eu abri. Ah, meu dano de destino fica até quando? Só pra eu saber. Até quando? Ah, que legal. Ó, aí dentro tem 25 pérolas valendo um total de 250 GPK, né? Em total todas elas, né? E uma outra pérola adicional que, na verdade, é uma Piro of Power nível 2. Fora isso, tem uma garrafa tampada selada e um contrato em infernal. Não conseguem ver muito bem porque tá na da garrafa, né? Mas vocês conseguem ver, assim, por fora. Será infernal, né, Eluard? Sim. Que tá escrito mais ou menos assim, né? Que o contratante promete empregar os recursos do mestre Moneteguro, do olho afogado, para que seja concedida liberdade ao diabo Xuxugoth, quando a missão de observar os respiradores do ar de Quintargo tiver terminado. O cara, que diabos deu pra entender disso, tipo... Que demônios deu pra entender disso aí? É, alguns nomes fez... Ai, tipo, deu pra reconhecer ou algo assim? Ah, Xuxugoth era o nome que o Pefava Griteiro tava todo lá atrás. Não, sim, mas... Os outros. Moneteguro é o nome daquele bicho mais forte, o que é mais forte que eu falo pra vocês, né? Vendam-se a pequena incidite do mestre Moneteguro. Provavelmente é o Aboled. Tá. E se alguém tiver nome de biografia, pode rolar, fazendo favor. Biografia... Isso. Eu acho que eu tenho. Eu tenho, mas... Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho. É pouquinho, mas eu acho que eu tenho. É, eu rolei muito mal. Não, você não sabe, Peppa. O que é que eu tenho? Meu Deus. Ah, essa Peer of Power, o que que é? Você consegue só tá... Tipo, regravar uma magia de nível 2. Eu também não sabe, Amber. Mas é só pra congelador que prepara magia. Congelador espontâneo. Tem outra coisa específica lá. Ah, então funcionaria pro Peppa, no caso. Eu acho que ela é cara. Eu acho que ela é cara também. Peppa e pra Amber. Ah, então. Não, né? Vinte e dois até pouco. Não. Não dá pra saber. Vai ser bem difícil. É, ele pode me descobrir. Quatro mil, uma perola dessa. Interessante. Bom. Luteamos. Esse túnel segue longe, Tai? Cara, parece relativamente longo sim. Você vai saber ver o fim dele. Você quer se enfiar por aí? Ahn... É... Sinceramente não. Nós vamos voltar pra se curar um pouco. O que nós vamos fazer? Ah, acho que... O problema de voltar pra se curar um pouco é que a gente perde os pergaminhos. Pode crer? Sim, eu sei. Mas olha o jeito que o Peppa está. Olha o jeito que eu estou. Ah... Talvez a Dora consiga fazer alguma coisa pelos ferimentos do pessoal e... Eu realmente não sei sobre... Sobre como funcionam essas... As habilidades de cura, mas se precisarem eu acho que a gente ainda tem algumas poções de... Restaurar... Last Restoration. Não. Então vamos voltar, velho. Porque... Foda. Olha ali, olha... A Dora está. Tipo, eu acho que se a gente voltar até a Dora... A gente não vai perder a magia só pra se curar. Não, não. Até a Dora eu acho que não é igual. Vamos voltar, Kai. Eu vou arrastando o Peppa pelo pé. Ah, não. Ele já está acordado. Já? Você pode tentar arrastar ainda se quiser. Meu... Eu acho que eu não tenho nem como resistir. Eu vou arrastando o Peppa pelo Peppa. Beleza, podem ir então. Podem voltar. Eu vou dizendo... Não, não. Igual gritando infernal em Vestilência. Aí eu olho bem pra cara dele e faço a cara de... Rei Telden e falo... You have no power here. Aí a gente tá voltando junto, vai. Ô, Kai, só pra saber, o que que é esse estradinho aqui? Só pode fazer a divisão da sala? A gente falou que é até onde a água chega quando a gente ligar a ma... Piaus Rolê. Ah, basicamente. Cara, quando vocês estão aí... Vocês veem uma criatura se alimentando do corpo daquelas criaturas que vocês mataram aqui mais cedo. Jesus. Ah, mano. Eu jogo o Peppa pra criatura. Toma petismo que sai correndo. Vem cá ele aí. Dá pra sair assim, tipo... Stealth. Essa monstruosidade roxa octa-poide de sete braços é do tamanho de um cavalo com tentáculos em forma de gancho e olhos fios azulados. E aí vocês entram aí, vocês entrarem no lanchinho dela e roda a iniciativa. Esse combate deve ser rápido, pro bem ou pro mal. Que bom. Comente aí, eu tenho um pouco. O que vai mostrar? Cadê... Criatura, silêncio. Beleza. Primeiro a agir é você, Luarte. Ah, eu vou deixar pra agir depois da Ember. Ember, o que diabos é aquilo? Não sei. Vamos descobrir. Planos? Não sei. Peraí. Eu acho que é... Arcane. Deixa eu verificar pra você. Arcane? Eu acho que é. O Malu, não pode ser tipo o Natureza? É Arcane. É o Malu, na história do Brasil. Tá faltando um tentáculo. Isso aí é um peixe-diabo. É um peixe-diabo. Tipo, é uma criatura que o sangue dela é negro. Mas tão negro porque ela atinge a água de maneira que ninguém enxerga nada que ele conseguiu usar o sangue dele. Fora isso, ele tá com esses tentáculos aí e se ele conseguir agarrar com os tentáculos ele te puja pra boca e te morde, te envenena. Eu vou passando nessas informações. Tá, é... Enquanto ele tá conversando comigo, tipo, eu falo... É... Não fiquem espalhados! Corram lá pra cima! Vamos criar uma espécie de corredor! É Malu? É Malu, esse cara? Não. É uma... Uma altura mágica. Ah... E vou lá. Então você descobriu o que é e olha feio pra ela. E eu aponto pro pessoal lá pra cima. Nós vamos correr dele, nós não vamos dar outrun num bicho desse nem fronteia, né? Não, mas se pelo menos a gente conseguir fechar esse corredor aqui impede que ele pegue o pessoal mais fraco. Tá, então eu não vou dar capo. Então eu vou movimentar pra cá. Quando a Amber... Não, nada. Sua vez, Eduard. Então a Amber... Oro eu feio pra ele e fui nadando. Ah... Bom, o Roger e o... Eu vou ficar do lado de cá. Toda que já tô na... Na direção do Pepe. Eu venho aqui pra frente. Vou parar aqui. E entrar em posição defensiva, Kai. Aqui é onde? Ah, tá. Aí. Vez dele. Ah... Deixa eu ver. Tipo... Na verdade, aqui embaixo. Eu vou tentar, tipo, criar meio uma passagem pro pessoal seguir por trás. Deixa eu ver... O que que eu faço com ele? Beleza. Cara, ele vem nadando até aqui. Ele tem que cuidar de editar você e passar por uma área que você não ameaça, sabe? Desgraçado. Ele vem até aqui e ele bate no Roger com os tentáculos dele. Só a CA, Roger? Over. Estela? Estela? Nossa, tinha montado por que tava o barulho aqui. É... Ele deu charge? Não. Não. Então, se ele andar aqui, eu dou ataque oportunidade nele. Você tem bagulho de ataque contra fat footage? Um, não. Combate reflexes? A verdade é que eu tenho. Deixa eu ver. É em habilites, né? Isso. Não. Não tem. Beleza. Então, quantas são as fat footage? É... 19. Acabei de olhar aqui. Ah, tá. Ah, te acertei, hein? Foi 19 de dano. Que gostoso. E, cara, ele bate em você com o saco de luz dele e continua pra bater no Tour Deck. Caramba. O Roger tá mal. Muito pouca vida. Só que no Tour Deck eu rolei ridículamente mal. E eu sou ridículamente cheio de CA. Peppa, Roger, saiu daqui. Nossa, ridiculamente mal. Bad Headbuck, you are sickened, I'm stunned for a Rout. Saiu daqui. Cara, ele bateu no Hoggar assim, acertou o Hoggar e foi virar batendo o Tour e com a cabeça. Mexi um escudo na frente, ele deu uma pancada na cabeça, na cabeça, no escudo, ele tava vendo vários polvinhos boas. Stunned é helpless, não é? Não, não é. Não dá pra dar com o Degrá. Ele tem como você dar uma single fit pra isso, se eu não me engano. É, só Paralyzer funcionaria. Beleza. Então, ele tá lá Stunned. Saiu daqui. Vou virar com as pessoas com o meu fôlego diminuído e vou falar. Corram, eu tenho um plano. Correr também, Esse é seu plano. Não, meu plano é usar o Web pra terreno difícil e ser mais fácil da gente fugir. Ah, tá. Não, eu vou botar esse bicho. Não, a gente pode tentar enfrentar, só. É só, tipo, não pegar em terreno aberto mesmo. Tipo, o que o roga já tá meio complicado. Então, tipo, para aí o Torred aqui na frente impede que ele avance. Sua vez, Torred. Ah, ele não pode dar ataque oportunidade, né? Caramba, não tem problema. Eu acho que eu perdi. Eu acho que eu... Condition Stunned. Ela drops everything held, can take actions, toma menos 2 de AC e perde destreza na CA e os attackers tem mais 4 em combat maneuver. Cara, só bater. Boa tarde. Você andou, não andou? Não. É o primeiro. Beleza. Eu perco minha decisão na CA e você acertou. Você acertou. Você acertou. Você acertou. Não tem nenhuma errada nem nada. É o Spear. É o Spear. Nossa, tá aqui tentando pescar, bicho. Fiana, Spear. Hogar. Bom. É... Eu queria tanto bater nele, mas eu só vou fugir. Bate e anda. Não dá, eu só ando 20. Não dá. Aí eu paro aqui. Cara, tenta ir lá, eu acho que você ainda consegue pegar ele com distância. É, é verdade. Ele bateu e ficou espunado. É, mas o próximo turno ele já vai chegar batendo, acho, não? Já. Então. Não, mas ele bateu e ficou stun. É, ele bateu e ficou stun. o próximo turno ele vai ficar batendo. É, não precisa fazer nada, tem razão. Ah, é verdade. Bora lá. Então, eu vou bater nele. Bate e anda, depois você bate e vaza. Basicamente. Então, você bate nele e causa 20 danos. Fala lá e... Bate. Da tarde do ataque, mata esse porra logo. Aproveita que ele está stun de jeito. Suavei, Denver. Considerando o dano que ele tomou. eu dou um... um... passo de ajuste pra cá e dou um... um evil eye nele pra tirar a CA. Eu não tenho dois ataques que tem do... gnome. Cara, se pá, eu passei no teste, mas eu já tenho menos um, né? Por um turno. Você pode risar, se quiser. Eu vou dar o que é com o agora? Então, vai dar o que é com o doceano, vai ficar eternamente. Então, você... Opa. Olha o que eu sei. Pra criar a criatura para... tudo nada, aí eu vou dar a cara dele. Suavei, Leonard. Tipo, ele parece que realmente tomou bastante dano, né? Boa. E ele vai ficar mais um turno parado. Sim. Embora, acho que eu não saiba disso. Tá, eu vou parar só aqui na frente, porque, tipo, de qualquer forma, se eu vier pra cá, eu vou impedir que ele vá pra cima do pessoal. E eu bato nele. Dá um crítico aí pra nós. Não. Bem, você acertou. Minha SA não existe. No momento. Minha SA está uns oito. Alguma coisa assim. Vez dele, hein? Faço nada. Peppa, sua vez. Ah, vai embora. Ah, não. Frita ele com a Wand. Deixa pra agir depois da gente. É, eu vou agir depois dele. Não, essa vai é de depois do Eluard. Que aí você pega o kill depois, se precisar. Se passa, mata ele agora. Ah, eu não tô fazendo... Eu não tô fazendo o Hogar, mas... Eu não estou mais destinado, viu? Acabou no meu turno, tá? Eu tô normal agora. Mas, tipo, continua per... Ó, deixa eu ver. Se passa, errou dezesseis. Cerrou dezesseis, mas acertou o treze ali. Bate com o escudo também. Mesmo com o escudo. Não, eu não bati com o escudo. Eu tô usando só o... É que o escudo embaixo da água não faz nada, então nem vale a pena eu perder menos dois no acerto do martelo. Então você bateu com dois gols, o primeiro ele esquivou, o segundo você acertou, pfff, ponto de dano. Tá fisgando o bicho, o bicho tá machucado. Hogar, e... Eu vou dar mais um passeio. Acaba com ele, cara. Né, bom, vamos bater nele. Eu vou... Ahn... Né, vamos ver, né? Né, dezesseis. Acho que não. Dezesseis não pega. Bate nele, ele esquiva. Eu só vou dar mais uma recuada aqui, cara. Beleza. Precaução. Amber. Dá pra pegar a varinha do pé? Não gasto o fato do vara, velho. É uma ação de movimento pegar a varinha. Se o Peppa quiser, dá pra você não... Não, tem que espalhar o Peppa pra pegar a varinha dele. O Peppa não agiu. Tá, mas tem que espalhar o Peppa através dele, pra pegar, pra entregar na sua mão, basicamente. É rico e a cinemação, outro quer a cinemação sua. Tá, eu dou outro evil eye e... tiro resistência, até agora. Beleza. então você olha... Tem que usar aqui. Don't care. Não passei dessa vez, então eu tô com... Perdi tudo, ataque e defesa e CA, né? Basicamente. o que você derrubou ele? enfia sua rapper na... pela boca dele, sabe? Da uma grisada assim, solta uma... uma fumaça, tipo, um... óleo preto do corpo dele, e cai. e cai. o outro. Bom, sai de perto. Ah, Amber, você sabe essas criaturas andam sozinhas? Olha, parece-se uma criatura mágica, e assim, não costumam andar embora. a gente mata uma aqui, agora a gente tem lançado três, né? Tem o pai dela, que é o dobro tamanho, né? Aí daqui a pouco a gente volta aqui da outra vez, tem alguma criatura comendo essa criatura. É, isso que tem, sempre tem um peixe maior, né? Talvez seja de uma boa a gente drenar essa porcaria aqui antes de qualquer coisa, viu? O problema é que a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter pra isso, mas... Não. Porque, tipo, pode demorar um tempo pra o pessoal conseguir desabilitar e fazer esse negócio funcionar de volta. O problema é que, tipo... Pelo que a gente conseguiu ver, Caio, é... Quanto tempo demoraria pro pessoal conseguir drenar isso aqui? Porque, tipo... Então, tem que dar um negócio ali. O negócio deve ser, em questão de algumas horas. Tem que ligar o equipamento. Entendeu? O problema é ligar o equipamento. Então... Drenar na mão, vocês não drenam na mão. Não. Não, no caso seria o equipamento. Porque, tipo, se a gente for daqui ficar gastando algumas horas aqui depois, é capaz da gente ter que precisar de mais scrolls pra isso. Não, gente. A gente vai drenar água. Pelo que o Caio falou, não vai mais precisar de scrolls. Oi? Pelo que o Caio falou, na última sessão, é um negócio que vai realmente levar algum... pra que consertar. Então. Sim. Só que enquanto estiver consertando, a gente vai estar embaixo d'água ainda. Sim. E se eu não me engano, a nossa conversa era exatamente vir aqui com o Claire e torcer pra ele querer ajudar nesse ponto. A gente pode também perguntar pro pessoal ler de cima os elfos do mar se ele ninguém por acaso manja de equipamentos mágicos de drenagem. É que qualquer coisa também, nesse teste eu já passei pelo que o Caio estava conversando. Caio, não? Sim, sim. Então, vocês têm agora o off-air também. Você tem que ficar tomando o off-air também. É verdade. Então, beleza. Então, bora. Bora scroll. A gente chega lá no Poké Center. E vocês, então, saem aqui pelo buraco aqui em cima do dungeon e encontram a Dória lá brincando com a doleta com os elfos do mar, sabe? A Dória tá aqui. Ela tá lá em cima com os elfos do mar. Agora tá aqui. Então, pessoal, como foi? Pepa Verde. Oi, legal. Nossa. O que aconteceu com você, Peppa? Ela vai até assim, você parece tão fraco. O que houve? Eu falo. Ember, silêncio. Ember não, Dória. Aí ela olha pro Huger. Nossa, tinha alguém lá dentro com uma arma tão grande quanto a sua, Huger. É, quase isso. Mais ou menos isso. Eu só vi o que a Dória e falo, Churfugá. Churfugó, né? Como é que era? Churfugó. Churfugó. E a Dória, vem aqui, vou curar vocês. Ela, tipo, dá as mãos assim. Curem eles, por favor, meus queridos amigos imaginários. E, conjura uma loja de luz, vocês não veem, mas ela tá vendo vários Halflings com roupinha de médico, né? Cozando curativos em vocês. Vocês vêm apenas uma onda de luz. E, paramos por aqui. Por aqui. Beleza. Muito obrigado a quem nos assistiu hoje. Obrigado, vamos ver quem tá aqui no YouTube, no Twitch. Obrigado ao Alta Riff, ao Skylover, ao Domingo Show, ao Faglant, a Drake Alice, ao Belial, ao LexJunior231, ao Antrax, ao pessoal do YouTube também, o Augustelos. Tem mais alguém aqui no YouTube? Hum... O Augustelos devia ser o rolador de dados oficial, velho. Só acho. Vou começar a usar a média, sabe? Com alguns três dados a gente vai usar a média. Não, não. O AlexJuniter também. O Augustelos, o Danielson Felix, o Christopher Almeida. E valeu, todo mundo, valeu aí. Acho que teve um seguidor novo hoje também. Deixa eu verificar aqui. Então sim. Quem foi? Caiu, sua câmera caiu, inclusive. Ah, é às quatro horas. Caiu agora? Ah, eu reparei agora, não sei. Acho que sim. Eu tava aqui pra mim, ela funciona. Aí, tô. Agradecer aqui ao Dark Shark, eu acho que é o nosso novo seguidor de hoje. Ela também teve o... Tá certo isso? Ah, não. Isso aqui é antigo pra caramba. Era no SESH, os seguidores novos. Bem, obrigado a quem nos seguiu hoje, não tá falando aqui no meu bot. E continuamos a oportunidade. Essa danjou aqui acabou, viu gente? Acabou dentro da caixa, agora é só consertar as coisas. E continuamos oportunamente. Valeu aí. Valeu, boa noite. Obrigado por ficarem com a gente aí. Valeu. Valeu, galerinha.